Boa noite, boa noite a todos, a paz e Deus para quem já está por aí. Antecipamos aí então a nossa live de quarta-feira para para esta terça-feira, dia oito de novembro de dois mil e vinte e dois, oito de novembro de dois mil e vinte e dois, dias tumultuados nesse nosso Brasil, dias que eu particularmente gosto de história, entrarão com certeza para a história da nação e estamos nós aqui mais uma noite para falar de história, de filosofia enquanto corrente de pensamento, de sociologia e não estaríamos aqui se vocês não estivessem aí. Então desde já eu agradeço a todos os irmãos que já estão por aí, né, bastante irmãos ali já já estavam aguardando, o irmão Daniel, professor Daniel, amém, Deus abençoe, irmão Samuel, irmã Giza, irmã Agnes, o Xará, o Mano William, o Fernando Fagundes, o irmão Edmilson, lá de Montes Claros, sou eu e vocês. E desde já eu já peço para vocês ir compartilhando, mande aí nos grupos da família, da igreja, eu acredito que vai ser uma uma live proveitosa para todos, né, a gente sempre está tentando aqui trazer informações que possam agregar ao conhecimento, a fé, a esperança e acima de tudo a caridade, né, como dizia Paulo, né, maior de todas é a caridade e essa aí permanece para sempre. para o irmão Gerdel também, Deus abençoe, irmão Gerdel, Deus abençoe bastante o irmão aí, estamos aguardando, estamos aguardando você aí, a irmã Anitta, amém, Deus abençoe a todos. Irmãos, então hoje nós, conforme foi anunciado, nós iríamos ter a live na quinta-feira próxima, dia 10, né, o irmão Itamar, por uma força maior, ele vai ter uma viagem e então nós antecipamos para não perder a oportunidade de estar conversando com ele, né, então, graças a Deus deu tudo certo, apesar das nossas correrias um de um lado, outro do outro, vocês aí do outro lado, mas graças a Deus estamos todos aqui. Então, desde já mais uma vez eu agradeço a todos e sem mais delongas, então, está aqui o nosso irmão Itamar. Itamar, boa noite, paz e Deus, Itamar. Boa noite, saludo a todos com graça e paz da parte de Deus. Amém, amém a todos aí. Então, Itamar, faz tempo que a gente está se conversando ali para tentar viabilizar uma conversa, já faz tempo, né, Itamar, que é a última conversa que a gente tentou ter aí, a internet deu um atrapalho, mas hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Verdade, verdade. E aí, livro novo? Livro novo, graças a Deus, fiz uma parceria muito boa com o meu irmão, né, ele entrou na parte de revisão, a gente fechou uma parceria, e aí ele é professor, acabou que então a gente reformulemos todo o livro, o livro, se você conhece a primeira edição, já era muito bom, né, mas agora ele veio muito, muito melhor, totalmente repaginado. Nova diagramação. Isso, novas informações. A gente vai colocar aqui na transmissão aqui, por exemplo, quem não viu ainda. Então, Itamar, ele já tinha um livro, que é a biografia do Luiz Francisco, então ele já tinha um livro anterior. Qual que é essa edição, Itamar? Essa aí, a segunda edição agora. Essa é a segunda edição, baseada... Tá, ok. Então, esse é o novo livro aí da biografia, que pega aí toda a trajetória do missionário italiano, Luiz Francisco, que é responsável pela, vamos dizer assim, não pela institucionalização propriamente dito, mas pelo início de muitas denominações evangélicas, pentecostais, pelo menos aí que a gente pode pontuar em três continentes, com certeza, né, embora ele tenha passado também, salvo o erro, salvo o erro por algum país da África, mas pelo menos América do Sul, Europa e Estados Unidos. Dentre essas denominações aí, então, também a Congregação Cristã no Brasil, mas não a única, né, não é a única, existem muitas outras denominações que esse importante missionário ajudou a constituírem. É só uma ressalva na conversa que nós iremos ter, é claro que toda a nossa conversa e a nossa pesquisa do Itamar, um pouco daquilo que eu pesquiso também, né, muito menos até, eu tenho muito menos material do que o Itamar, que muitas das vezes generosamente nos fornece a muitas pessoas, mas ele não se apega àquilo que vem a ele, e graças a Deus muitas pessoas têm contribuído com o trabalho dele, né, nós vamos falar um pouquinho disso aí, mas nós, né, falando aqui entre eu e o Itamar, nós temos um respeito pela figura missionária do Luiz Francisco, nós o respeitamos enquanto um homem de Deus, enquanto um homem que dedicou a vida dele, a fim de evangelizar, a fim de levar o evangelho para as pessoas, e ao contrário do que dizem, e aí estão as cartas que corroboram com isso, nunca foi desejo dele, em lugar nenhum, a institucionalização, já começa por aí, de nenhuma igreja, nenhuma igreja, pelo contrário, pelo contrário, né, então ele foi um homem que ele abdicou da vida dele, uma das coisas mais bonitas, acho, da biografia dele, é a foto do túmulo, né, que tem a foto do túmulo dele e da esposa, e uma das últimas frases dele que ele diz que, muitas vezes, muitas igrejas queriam que ele, ele tivesse um lugar de proeminência, que ele exercesse o pastoreio sob algum ganho, né, usufruindo de algum benefício, ele nunca, ele nunca quis, isso era uma das marcas dele, ele sempre foi contra o pastoreio, no caso, de igrejas com salário, ele sempre foi contra isso, então ele diz, assim, uma das últimas frases dele, quando a esposa já era falecida, que a única herança que ele tinha, era um túmulo ao lado da amada esposa, ah, isso aí é, é muito bonito, né, Itamar? É, interessante que o túmulo que ele ia ser sepultado seria do lado, né, porém, um dos filhos, agora não lembro se foi filho ou filha, que faleceu antes dele, e teve que ser sepultado no túmulo que era pra ele, então ele acabou que ele foi sepultado com a própria esposa. Quando ele falou essa frase, que o que ele tinha era um túmulo do lado, né, ainda não tinha falecido esse parente dele. Ou seja, ou seja, ao contrário do que muitas pessoas dizem, inclusive na internet, que ele ficou milionário, que isso, aquilo, outro, não, ele morreu numa condição humilde, e mesmo, e até na morte ele teve ainda que usar o próprio túmulo da esposa pra ser sepultado, né? É, ele, pra você ter uma ideia, ele nunca teve uma casa própria, ele nunca quis ter casa própria, ele teve, no começo ele teve condições, porque o trabalho dele era bem, quando ele trabalhava era bem remunerado, então, ele teve a oportunidade de ter, mas ele nunca quis, ele, o que tinha pra ele, acabava que ele se dispunha pra Deus, ele dava pra Deus, né, e nunca comprou uma casa própria, então vivia de aluguel, e foi moral o resto da vida dele, e os restos do dia dele, na casa da filha, né? Maravilha. E aí, nesse livro, Itamar, quais foram as principais mudanças que você pode pontuar aí? Eu sei que você recebeu algumas cartas muito, muito significativas ali, principalmente da década de 50, mas teve alguma que você, especialmente, assim, chamou muito a tua atenção, e que você possa compartilhar conosco, alguma informação? Olha, nós temos uma carta de 59, uma carta que ela é um tanto polêmica, um tanto forte demais, né, é muito marcante a carta do ano de 59, mas as encrencas, as discórdias começam antes de 59, já começa ali, no próprio funeral da própria esposa dele, já começa alguma coisa ali, nós vamos adentrar nesse campo, e, então, o livro, ele foi, ele passou por uma revisão ortográfica, ele passou por melhorias, ele passou por uma estruturação melhor, né, tudo que foi colocado na primeira edição tem tudo aquilo, e muito mais, é, um material totalmente confiável, com todas as fontes, dado os créditos pra quem realmente fez a história, né, realmente pra quem merece ser acreditado, então, é, rechado de fontes, totalmente baseado em livros, em cartas, não tem nada de achismo, é 100% confiável, né, e ficou muito, muito bom, é, foi colocado cartas da Argentina, o irmão Fasconi mandou cartas diversas pra Argentina, e ele esclareceu muito, muito, muito a história com essas cartas que ele enviou pra Argentina, essas cartas da Argentina, olha, ela fecha cada lacuna, ela mostra muito, muito, muito sobre a história, sobre as divisões, sobre as confusões que teve em Chicago, mas também ele mostra que houve grandes acertos daquelas, daquela divisão que teve, também houve uma grande reconciliação, ele deixou muito claro sobre isso, ele mostra um carinho muito grande pelas assembleias cristãs da Argentina, ele deixou claro das cartas, um carinho muito grande pela igreja brasileira, antes de acontecer alguns fatos, e mostra um carinho muito grande pela assembleia cristã da Argentina, ele ficou muito, sabe, estusiasmado com a maneira que estava sendo conduzida a obra da Argentina, é muito interessante essa parte da Argentina, que depois vamos adentrar nesse assunto também. Essa carta de 59, ela é posterior, então, à abertura do Brás, vamos dizer assim, aqui da América do Sul, é a maior denominação e a maior igreja que se tem, que de fato é oriunda do pastoreio dele, vamos dizer assim, entre aspas, a gente sabe que o modo de dizer é diferente, mas para se entender, né? É interessante que... Embora que a igreja da Argentina, quando o Mar fala a igreja da Argentina, o que acontece? Para os irmãos que estão por aí, que ainda não estão familiarizados com essa trajetória, é interessante você ir escutar as entrevistas que tem aí na internet, aí no YouTube, o Itamar falava bastante a respeito disso, em 1909, ele vem, o Francisco, ele vem para a América do Sul, ele não veio primeiro para o Brasil, ele veio na companhia de outros dois missionários de origem italiana, uma delas, a Lúcia Mena, que tinha familiares na Argentina, então eles vêm direto para a Argentina, e não vêm para, no caso só, evangelizar propriamente dito, anunciar o evangelho, a missão principal... Se nós for olhar um pouquinho... Pois não, pode falar. Se for olhar um pouquinho, o navio tinha que fazer uma escala no Rio de Janeiro, né? Então, ele era obrigado a vir ao Rio de Janeiro, passava em Santos, daí ele ia para a Argentina, então, mas não que ele vinha para o Brasil, não. Pode que nesse... Que o navio ficava ancorado ali, de certo por algumas horas, para fazer desembarque, embarque, e de repente ele pode até ter descido do navio ali, pode ter se encantado com o Brasil e quis voltar depois, né? Mas ele não teria nada para vir fazer o Brasil, a não ser... É, porque ele mesmo disse que ele não tinha... ele não conhecia ninguém aqui. É, isso não. No próprio relato dele, né? Então, o que que acontece? Mas nessa época, nessa época, o Brasil era um dos países da América do Sul que mais recebia imigrantes. Então, para se ter uma ideia, só em São Paulo havia em torno ali de 350 mil imigrantes. Isso aí são dados da própria imigração. Então, o Brasil, na Itália, estava havendo uma guerra civil, enfim, uma reunificação, um processo de reunificação para então surgir a Itália como conhecemos hoje. Na época, não era a Itália como nós conhecemos hoje. Então, esses imigrantes, eles viam, eles eram cooptados na América, lá na Itália, pelo governo brasileiro, inclusive. Eles recebiam promessas de dinheiro e de terras no Brasil para poderem trabalhar aqui, desenvolver-se e tal. Então, vinha muita gente, né? Muita gente. Então, com certeza, ele tinha informação de que havia patrícios aqui, né? De que havia muitos italianos e, principalmente, na Estação da Luz. Porque ele desce, então, do navio em Santos e sobe toda a Serra do Mar até São Paulo para ir direto para a Estação da Luz. Para quem está nos escutando, uma coisa é muito importante. Nós estamos falando aqui do final do século XIX. Só vamos ter que fazer um adendo e um conserto nesta história aí da Estação da Luz. Até eu estive lá, eu filmei a Estação da Luz, mas então me chegou uma fonte confiável, né? Uma fonte confiável do irmão Miguel Espina. O irmão Miguel Espina relata bem certinho a chegada dele aqui no Brasil. Então, quando ele está vindo de Santos para São Paulo, que ele está subindo de trem, ele queria ir na Estação São Paulo. Estação São Paulo, eu quero a Estação São Paulo. Mas acabaram direcionando ele à Estação do Brás. Então, ele desceu na Estação do Brás e foi a pé caminhando até a Estação da Luz. Porque eu até gravei um vídeo, eu fui lá, tenho que fazer um conserto aqui. É bom que vai ficar registrado aqui também. Então, esse equívoco que eu tive, porque diz que ele esteve na Estação da Luz e fato, ele foi para a Estação da Luz. Mas ele desce do trem, na Estação do Brás, então ele vai andando a pé até chegar na Estação da Luz. É próximo, deve dar ali uns 10, 20 minutos de caminhada. A pé é um pouquinho mais longe, mas é próximo. Não é, não é. Então, o que eu estava dizendo é que quem ouve essas histórias, é preciso fazer um link do período. Então, você tem que esquecer que você está no século XXI, em 2022, e se transportar para o final do século XIX. O Brasil não tinha carro. Não tinha carro. Quando a gente fala para principalmente estar em São Paulo, ele veio, desceu em Santos e subiu até a Estação da Luz. Isso aí era feito no lombo de animais, de carroça, enfim. Não tinha os veículos da forma como nós conhecemos hoje. Todos esses trajetos, aliás, subia de trem, né? Descia na Estação da Luz e tinha um trem que subia para São Paulo. Então, todo o trajeto, as caminhadas que se faziam nesse período, ou era em lombo de animais, como ele fez aí chegando no Paraná, até Santo Antônio da Platina, ou através de trem. Então, não era fácil não, né, Itamar? A vida de missionário naquela época era terrível, né? Esse episódio de vir até o Paraná, tenho que lembrar também, não tinha ponta, né, que ligava Paraná e São Paulo. Ele teve que atravessar para uma balsa. Tem mais esse detalhe que nós vamos falar um pouquinho depois, né? Bom, podemos falar agora. Pode falar. Então, quando ele chega, ele chega ali na Estação do Brás, ele vai a pé até a região ali, então, do Borretiro, que é onde fica a Estação da Luz. Ali, ele vai para uma pousada. Eu consegui saber certinho o nome da pousada, onde ele ficou hospedado. E depois ele volta para a praça, para pregar, para orar. Fez uma oração em pé ali na praça. E é aí que ele ficou conhecendo o Vicenzo Piovani, né? Muito, muito importante essa passagem. E aí, ele está ali nesse... Foi bem interessante também, porque tinha acabado o dinheiro. Ele estava no Brasil e sem dinheiro, tanto ele como o Lombardi. Os dois aqui, sem dinheiro, sem recurso. E preocupado, o que seria, né? Ele preocupado, de repente, Deus repreende o irmão Froscon. Deus fala com o Froscon, o homem de pouca fé. Para que você fique em paz, porque está chegando uma carta para você aí? Engraçado, que ele já deveria estar em mente de vir para o Brasil, porque tem esse detalhe. Chegou uma carta para ele em São Paulo. Então, ele já estava com o plano de vir a São Paulo. Então, chega uma carta. E aí, Deus fala com ele no coração dele. Ele, ó, está vindo uma carta dos Estados Unidos para você. E está vindo um cheque junto para você. Então, fique em paz. Aí, quando ele abre a carta, de fato, ele abre a carta e está lá o cheque. A igreja mandou um cheque para ajudar na despesa missionária dele aqui. Ele dividiu a metade do cheque com o Lombardi e a metade ficou para ele. Que igreja, Itamar? Que igreja pontua isso aí? Pessoal, a gente tem que ir pontuando, porque quando fala igreja, já imagina que é a atual, né? E não era. Então, podemos denominar a igreja dos italianos, porque, até o entanto, ela não estava com o nome fixo ainda de Assembleia Cristã, embora que seria a Assembleia Cristã, porém, no momento, ela era uma igreja reunidos em nome do Senhor Jesus. A igreja dos italianos reunidos em nome do Senhor Jesus. Ainda ela não estava denominada como Assembleia Cristã, né? Ela já era um embrião, porém, já era conhecida lá a igreja dos toscanos, igreja dos italianos. Mas, não, ela adotou o nome oficialmente mesmo, após ali, 1912, 1914, aí já era Assembleia Cristã, de fato. Aí é quando ele, inclusive, ele traz aquela carta de recomendação já, né? De escrita sobre, identificando ele como um ancião missionário da Assembleia Cristã. É esse período que o Itamar relata, então, tem o documento, inclusive, no livro do Itamar tem disponibilizado esse documento aí também. Eu acredito que o nome Assembleia, ela foi inspirada pela própria Igreja do Irmão William, porque a Igreja do Irmão William era, né, Assembleia também. Então, eu acho que o envolvimento, ali em 1917, que a Igreja do Irmão William fez que eles adotassem o nome da Assembleia também. O William, que você fala, William Durham. O William Durham. É, assim, há muita, é um, vamos dizer assim, que é um nome muito comum, né, entre os cristãos, a Assembleia, né? Então, até por conta de ser um nome bíblico, então, aí entra naquela, naquela direcionamento de que quiseram colocar um nome o mais próximo possível de identificação com o cristianismo, né? Então, interessante que, desse episódio da praça, houve ali vários episódios muito interessantes, bacanas, bem relatados, por diversas fontes, e essas fontes, elas se encaixam uma com a outra. E aí, vamos partir para a vinda para o Paraná. Quando ele vem para o Paraná, ele desce em Salto Grande, aí ele alugou um cavalo e um guia indígena, só que chegando até a divisa lá, tinha o rio, não tinha como ele passar. E durante a noite a balsa não fazia a travessia do rio, então ele teve que pousar, primeiro ele chega lá e ele alugou o cavalo depois desse episódio. Ele teve que pousar nas margens do rio lá, e uma pessoa desceu do trem e foi junto com ele. Ele desce do trem juntamente de uma pessoa. E não sei se essa pessoa estava mal intencionada ou não, porém essa pessoa falou para ele, olha, nós vamos ter que pousar no meio do mato, porque não tem como passar o rio, tem uma balsa, não tem como passar o rio. Então nós temos que esperar amanhã ser para daí nós passar o rio. E dada umas horas da noite, o irmão Frosconi foi orar. E por certo, Deus deve ter visitado ele com a linguagem estranha, com a evidência de novas línguas. E o homem ficou assustado. O que esse senhor está fazendo? O que é isso? Não estou entendendo. Aí ele, não, estou orando a Deus, estou conversando com Deus. Esse rapaz que pousou junto com ele nessa casa, eles acharam uma casinha de pau-pica lá no meio do mato, e pousaram naquela cabana, no meio do mato. Essa pessoa, antes de amanhecer o dia, essa pessoa sumiu, desapareceu. Não sei se por medo, ou se estava intencionado, de repente, de fazer um assalto ali com o Mofascun, alguma coisa, e de certo, na oração, ele viu qualquer coisa ali, ficou com medo. Resultado que, antes de amanhecer o dia, aquele homem já tinha ido para longe do Mofascun. Então, interessante, interessante esse episódio. Esses testemunhos que chegou, que você relata alguns deles, aquele do vendedor de couro é muito bonito. E outros testemunhos mais, que aí acabou chegando, e hoje, alguns irmãos, inclusive, testificam. Então, assim, são sinais apostólicos na vida dele mesmo. Não estou dizendo que ele era um apóstolo, mas é aquilo que Deus prometeu a todo aquele que crê. Quem crê e for batizado, esses sinais seguirão. Então, você vê, assim, uma dedicação, uma dedicação, inclusive, em abrir mão de trabalhar para estar disponível à obra de Deus. A obra de Deus no sentido amplo da palavra. Você sabe que essa chegada dele em Santo Antônio, daí, quando ele passa o rio, aí, sim, ele aluga o cavalo, o guia indígena. E aí, são 70 quilômetros de Mata Virgem, ele abrindo mata. E interessante que, como ele foi militar por três anos, e ele, então, sabia montar bem no cavalo, não teve dificuldade alguma. A dificuldade foi porque ele estava com muita dor lombar, né? Então, ele estava com uma dor muito, muito forte. Muito forte. Tinha problema de coluna, possivelmente, esse problema de coluna, em decorrência de trabalho esforçado. Interessante que... Erguei muito peso, esse tipo de coisa. Interessante é porque o trabalho dele, por certo, tinha que trabalhar muito arcado, muitas vezes em altura. Também. Vamos entender que ele era artista, ele era desenhista, né? Ele fazia mosaico, ele era um artesão aí de mão cheia, né? E, então, assim, ele... Quando ele toma esse cavalo, ele vai lá aos seus 70 quilômetros. E aí, quando ele chega, ele foi pelo rumo, ele não tinha certeza onde era, e não sabia onde era o endereço. Interessante que ele chega cansado, com sede, e quando ele chega na porta da casa do irmão Vicenzo, sem saber que ali era a casa do irmão Vicenzo, ele caiu do cavalo. Ele virou a esquina e caiu, literalmente, caiu de cima do cavalo. Tiveram que carregar ele para dentro da casa, porque, de certo, estava com muitas dores, estava muito forte a dor. Ele teve que ser carregado para dentro da casa. E, antes dele entrar, a esposa do irmão Vicenzo falou, ó, venha receber o teu amigo lá de São Paulo. Está chegando o teu amigo aí. Mas como que você sabe quem é ele? Deus me mostrou. Deus me mostrou quem é ele. Ela já tinha recebido, né? Ela já tinha recebido, né? Uma mensagem. Muito bonita essa passagem. E a irmã Laura, né? A irmã Laura. Eles tinham um hotel. Então, eles ficam hospedados ali para o hotel. Até bonito o que ele fala em uma carta para a esposa dele. Desde que eu cheguei aqui, não precisei gastar nada. Tudo eles me supriram, tudo eles fizeram para mim. Não precisei gastar com nada, até porque cheguei sem nada. Ele relata na carta, né? Cheguei sem nada aqui. E não precisei gastar nada, desde que eu cheguei aqui. É tudo aquilo que ele tinha de necessidade, Deus ia sobre ele, né? Você veja a dificuldade que se chegou na época, né? Um homem que só falava... Lógico, a colônia italiana era muito grande. Mas quando você fala que ele pregou na Estação da Luz, eu suponho que ele tenha pregado em italiano. Porque a missão dele era entre as colônias italianas. Que fique bem claro isso aí. Ele se hospeda em hotéis ali da região do Brás, do Bom Retiro e tal, né? Então, em hospedarias italianas. Quando ele vai até o barbeiro e pergunta se conhece alguém, ele está... Aí indicam para ele um cortiço de italianos. Então, assim, é muito bonito, principalmente para quem se interessa por história, você pesquisar e estudar o período histórico do Brasil, final do século XIX, início do século XX, como era São Paulo, como era a vinda dos imigrantes, como essas pessoas viviam. Então, tudo isso faz parte do contexto histórico, que é muito mais amplo do que você quando você olha só para uma denominação. Quando você olha só para uma denominação, você restringe a tua visão histórica e de conhecimento. E aí acaba-se, como é um período muito grande, tem mais de 100 anos, e nós temos uma dificuldade de levantar esses elementos históricos. É uma dificuldade muito grande. O Itamar sabe disso hoje, graças a Deus, ele é reconhecido e as pessoas doam para ele material. Mas para se chegar a esse patamar é muito difícil. Então, assim, quando você não abre essa visão, quando você não tem esse conhecimento histórico, você se faz refém, aí sim, de crendices, de áureas místicas em torno de alguns homens, de algumas crendices populares, por quê? Porque, ah, eu ouvi falar. Esse ouvir falar acaba abrindo margem para que histórias não verídicas sejam incorporadas no imaginário popular. Então, é bonita a história? É bonito. Era um homem de Deus? Era um homem de Deus, um missionário e tal. Mas o que torna, vamos dizer assim, historicamente, nós estamos falando de história, não estamos falando de teologia. E bonita a história é justamente a dificuldade da época de comunicação, de transporte, a chegada. E aí você sim, aí se encando esses elementos históricos a uma trajetória de vida voltada ao Evangelho, e aí a gente vê a beleza do operar de Jesus Cristo na vida do homem, tanto dele como de inúmeros outros missionários, né? Com certeza, com certeza. Você sabia que na última viagem dele, a irmã Rosina, ela atendeu um culto no braço para as irmãs? Olha aí. Essa é a informação... Uma coisa que tem tanto... Essa informação é nova, hein? É nova. É nova. Está na biografia dela agora, né? Na atualização da biografia dela. Então, até em tanto, ninguém falou nesse assunto, ninguém sabia, mas é uma fonte 100% confiável, uma fonte de quem viveu naquela época, e eu tenho o documento mostrando do culto que ela atendeu para as irmãs no braço. Lotou, lotou, lotou. Foi muitas irmãs. Estava repleta a igreja. Então, aí é um outro elemento, que você precisa conhecer a história. Quando o Itamar diz que a irmã atendeu o culto no braço, ele está se referindo ao bairro do Brás, a igreja que... Isso, a igreja uruguaiana. Que lá está. Mas não é esta que nós conhecemos. É a primeira igreja na rua uruguaiana. Ele está falando aí de 1948. Interessante que o irmão Francisco, ele chegou a conhecer o terreno onde foi construída a atual igreja. Ele foi apresentado o projeto para ele, inclusive. Então, o que acontece? Ele foi, gostou do terreno. Não tinha dinheiro para comprar. Ele até se preocupou como é que iriam comprar, porque a hermandade não tinha condições. Mas Deus fez uma obra que conseguiram, praticamente pagaram à vista o terreno do braço. Só que ele não foi contra a construção. Só que ele queria a construção mais barata, a construção mais econômica, o projeto mais barato e mais simples. Então, ele ajudou a escolher esse atual projeto aí. Ele não veio conhecer pessoalmente, mas o projeto foi ele que escolheu. Ele deu um palpite aí para esse projeto. Mas dentro dessas informações recentes que você recebeu, mantém-se aquela ideia de que ele havia sido contra e, por isso, não veio na inauguração de 1954? Não. Ou não? Isso aí caiu por terra. Nós temos que levar em conta a idade dele. A idade dele. Então, ele não foi contra a igreja, porque ele sempre estava alertando. Cuidado, vocês precisam construir, de fato. Está muito pequena a igreja antiga. Vocês precisam de uma nova igreja para fazer reuniões, para juntar o povo. Só que ele deixou bem claro por diversas vezes. Não foi uma vez só. Cuidado. Vocês não venham querer centralizar. Vocês não venham se julgar achando que vocês são melhor que os outros lugares. Só que, até então, ele não sabia. Ele estava enganado. Ele estava vindo aqui, falando, e estava enganado. E enganadíssimo. Ele não sabia o que estava se passando nos bastidores. Ele participou de várias reuniões. Ele participou de reuniões de 1936. Participou em reuniões de 1948. E muitas coisas. Lá dos bastidores, ele não teve conhecimento. Ele só foi ter conhecimento após o falecimento da esposa dele. Que é aí que nascem muitas questões que nós vamos adentrar. Então, ele não foi contra a construção. E não venham. Ele estava com mais de 80 anos. Nós vamos ter que levar em consideração a isso. Ele não gostava de se expor. Não gostava de glória. Ele achava, na mente dele, que ele vindo ia aparecer ele. Ah, vai aparecer a figura do Francisco. Como diz ele? Eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. Eu não tenho que nada lá me expor para vocês e lá se expor. Ah, este é o... Não, eu não fiz nada disso. Por que eu vou querer glória e vou lá me expor? Eu não vou me expor. Então, a visão dele era essa. Não vim se expor. Não vim ser idolatrado. É interessante essa pontuação. Porque, de fato, em 1954, quando houve a abertura da Igreja do Brás, ele já contava com 88 anos de idade. Ele faleceu com 99, né? 98. 98 e isso em 64. 64. 64. Então, foi 10 anos antes. Então, ele estava com 88 anos de idade, né? Possivelmente, nessa época, ele já estava começando a perder a visão ou já estava completamente cego? Ele perdeu a visão em 59. Começou a perder. Começou a perder em 59. Então, já estava bem debilitado também, né? Depois ele ficou totalmente cego. Mas em 59, ele começa. O Miguel Espina deixou bem relatado quando ele começa a ficar cego. Então, foi depois. Ele começou. Ele começou a perder. Não perdeu de uma vez só, né? As mudanças que houve, ele viu tudo. As mudanças da Igreja dele, ele viu tudo. Então, ele não estava lá enganado. Ah, a Igreja dele mudou porque ele não viu. Não, ele viu. As mudanças, acompanhou e concordou com as mudanças da Igreja dele. A Igreja dele que você se refere a dos Estados Unidos ou a de São Paulo? A dos Estados Unidos, né? A Congregação Cristã. A Congregação Cristã lá nos Estados Unidos, que nada tem a ver com a Congregação Cristã do Brasil ainda, né? Nessa época ainda era do Brasil. Então, é essas pontuações que é importante o conhecimento, o histórico. E aí, quando a gente fala em pesquisar, em buscar a história da Igreja, para quem gosta e se interessa e quer saber de fato, hoje tem muitas informações diversificadas. Não só o Itamar tem alguns livros publicados, mas não só o Itamar, existem outros autores que tratam do assunto da congregação, inclusive de outras denominações que têm se debruçado sobre a história. Nós temos trabalhos acadêmicos e assim por diante. Então, assim, mas sempre levando em consideração o quê? O contexto histórico da época. Então, o que o Itamar está dizendo agora, é quando ele se refere à Igreja do Franciscom, essa é a igreja que ele fundou, que até hoje a família dele congrega, é a mesma, né? A Congregação Cristã de Chicago, que não tem vínculo, não tem vínculo jurídico, jurídico com a Congregação Cristã no Brasil. Você sabe, vamos fazer um adeus aí. Mantém a mesma comunhão espiritual, né? Tanto que os pontos de doutrina e fé são os mesmos e tal. Mas é bem bacana vocês conhecerem, inclusive conhecerem a igreja. Tem o site, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço do site da Congregação Cristã, que é a igreja fundada pelo Franciscom, a qual a família dele até hoje congrega lá. Nós estamos aí com 58 pessoas, eu convido vocês que estão aí pela primeira vez a se inscrever no canal e deixe seu comentário. Deixe aí sua pergunta no final, para nós colocarmos aí para o Itamar, tiver o nosso alcance, a gente poder responder será um prazer. e convido você também a se inscrever no canal do Itamar. Ajude lá, se inscreva no canal dele, ajude a compartilhar, no Instagram dele também, está lá como biografialuizfranciscom, no Instagram, e aqui no nosso canal também, lá no Instagram, tá bom? Diga lá, Itamar. Vamos fazer uma dando importante para uns equívocos e algumas mentiras que se falam aí, que depois que ele partiu, a igreja dele mudou, modificou. Ansiões, né? Ansiões que tiveram lá na morte da irmã Rosina viram que não era igual à igreja brasileira, era totalmente diferente. Lá o Francisco ainda estava enxergando bem, vendo bem, acompanhou bem, e viram que a igreja lá era totalmente diferente da brasileira, já era. Então, eles levaram um choque cultural quando chegaram lá, viram as coisas totalmente diferentes. aí eles começaram a trazer os irmãos de lá para cá para conhecer o Brasil e ver como era aqui. Deu maior dos problemas lá. Em várias igrejas, lá em várias localidades, em vários lugares do país, deu muito problema. Por quê? Porque os irmãos que chegavam, via que a coisa estava bem diferente lá, chegavam no Brasil, via como é que era. E aí chegavam de volta, queriam introduzir a maneira que está no Brasil, o povo lá não aceitava. Isso aí deu muito, muito problema. Um problema o próprio... Pode dizer. Não, eu ia perguntar para você que tipo de problema pontualmente, assim, os irmãos... Eu sei o que é, mas assim, só para o pessoal estar acompanhando aí. Você pode, por exemplo, relatar aqui que quando a irmã Rosina esteve no Brasil em 48, ela não usava véu. Um dos problemas é esse. É sempre de ordem doutrinária. Então, assim, a partir de 36, o Brasil começou a entrar num legalismo muito grande. Num legalismo absoluto. A partir da década ali de 40, 50, isso aí piorou. Legaliza o que eu digo as doutrinas que até hoje são impostas a respeito do cabelo, a respeito da vestimenta e tal. Nos Estados Unidos era diferente, inclusive com relação às irmãs atenderem às reuniões de jovens. Até 36, as irmãs no Brasil, aqui no Brasil, eram elas que atendiam às reuniões de jovens. A irmã Rosina é uma irmã que ela auxiliava na instrução, inclusive, da igreja para as crianças. Entende? Essa questão das irmãs... Essa... A gente pode dizer que a partir da década... Perdão, Itamar. Mas a gente pode dizer que a partir da década de 50, praticamente, já está passando da segunda para a terceira geração da congregação no Brasil que não conhecia a história do Francisco nos Estados Unidos, talvez. Só ouvia esse lado... Até 50... Até 50 tinha muitas irmãs que atendiam, ocultos ainda. A irmã Sebastiana, que foi uma das irmãs... A irmã Sebastiana... A irmã Sebastiana, para quem não sabe... Na Zona Leste... Você sabia que a irmã Sebastiana foi ela que fundou a congregação no Rio de Janeiro? Olha aí. Ninguém... Quase ninguém sabia, né? Ela é a fundadora da congregação no estado do Rio de Janeiro. E a congregação lá nasce através da irmã Sebastiana. Tem muita, muita coisa interessante da irmã Sebastiana. Ela atendeu cultos tanto de jovem como culto para adulto. Porque ela ia anunciar o evangelho, aquelas pessoas criam, ela mesmo já ficava fazendo culto lá até que se organizava a igreja, até que viessem os irmãos. E o esposo dela não tinha desenvolvimento para atender o culto, era ela mesmo que atendia. Isso aí aconteceu em Minas Gerais e no Mato Grosso também aconteceu isso aí. Irmãs evangelistas. A irmã Sebastiana foi um ícone, tanto ela, tem outras irmãs também. Aqui no Paraná temos uma irmã muito importante, a irmã Carmelita, já ouviu dizer da irmã Carmelita aí de Curitiba? Não. Era uma irmã da obra da Piedade. Ela tinha centenas e centenas de cartas, tanto do irmão Francisco como de diversos irmãos do Ministério. Como houve aquele probleminha que você sabe de ir lá as formiguinhas na casa dos outros e limparam todas as provas. Ela ficava indignada com a condução que a igreja estava tomando e ela falava nossa, estão mudando tudo, está tudo diferente. Muita gente em Curitiba até hoje conhece a irmã, essa irmã Carmelita e se perguntar dela sabe muitas coisas que ela contava. Ela contou para diversas pessoas. Até vamos trazer, tentar trazer alguém aqui qualquer hora no teu canal. Alguém que conviveu com a irmã Carmelita que vai poder falar muito, muito do que ela falava, do que ela compartilhava, porque ela era uma das irmãs que ela entrava nas unidades ministerial e ela sentava o sarrafo nos anseus lá. Por quê? Porque ela foi de um período em que as irmãs participavam das uniões, em que as famílias participavam das unidades do ministério. Existiam os cultos para casais, né? Mas voltando ali um pouco àquela questão da doutrina, a diferença doutrinária, é que o Brasil mantinha um respeito pelo considerado seu fundador, que era o Franciscon. Nós estamos falando aí da década de 50. Só que nos Estados Unidos as igrejas italianas do qual o Franciscon era oriundo já haviam se dividido. Eles mantinham independência entre elas, não é isso? É, na verdade não era uma única igreja. Se nós olharmos lá em 28 na convenção de Niagara Falls, foram mais de 70 igrejas diferentes, eram denominações cada qual se juntavam, não eram ramificações, não eram dissidência uma da outra. Centralizado, não era centralizado. Não. Ó, eu sou ancião na minha igreja, você é ancião na tua igreja aí, ah, eu na minha igreja vai ser Assembleia Cristã e o nome da rua. Ah, eu na minha igreja só igreja cristã. Então, houve isso, cada igreja tinha o seu nome. Estava lá representante de várias igrejas. É assim até hoje, inclusive, né? Até hoje é assim lá. A gente tem as igrejas dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo. Eu tinha curiosidade se os irmãos do Brasil tinham participado de alguma dessas convenções grande lá fora e eu desconhecia. E agora me chegou um material farto que o Brasil fez parte de diversas uniões da antiga obra americana lá, dessa italiana. Então, eles participaram de diversas. E pode ver que aqui não se relata, não falam. Não, aqui é a bafa, né? Mas com detalhes ricos agora, então, nas novas edições agora, para a terceira edição tem mais novidades vindo aí para a terceira edição. Então, muito material chegou atrasado, eu não podia esperar mais, eu tive que lançar a segunda edição. Mas vem uma terceira edição aí, mais bombástica ainda. Então, a questão doutrinária, o que acontece? No Brasil, e aí é a questão primordial, eu acredito que é o que, de fato, o Francisco era contra, é a centralização de igrejas. Ele vai encontrar uma coisa, ele não era contra a criação do CGC antigamente, que hoje é a CNPJ. Ele não era contra o CNPJ, ele era contra o sistema centralizador, o sistema diretoria, ter pessoas comandando a igreja. Não, ele não era também contra uma administração local para dirigir a igreja ali, não era. Ele era contra uma administração geral. Porque era separado do corpo ministerial e espiritual. E aí, é por isso da placa dele, da placa, vamos dizer assim, da transcrição, que é atribuída a ele sobre o que é a igreja, o corpo da igreja. Ele diz no final, onde esses três não governam, o pai, o filho e o Espírito Santo é Satanás que governa em forma humana. Por quê? Por conta da dominação do ser humano, do ego do ser humano em querer para si a glória, o poder, a dominação. Então, talvez, no pensamento dele, se houvesse uma centralização sob uma pessoa só, aí poderia haver, de repente, um afloramento de sentimentos não cristãos. Os irmãos entendem? uma questão de vaidade e assim por diante. Uma coisa que temos que entender, ele queria todos unidos, todos ligados, todos unidos, mas sem essa questão de burocracia, de querer um mandar no outro. Eu queria mandar no irmão William, o irmão William queria mandar em mim. Não. Ele queria todos unidos, falando a mesma língua, todos participando numa mesma reunião, porém, ele não queria essa questão aí de ter um presidente, de ter uma pessoa que ia comandar tudo, ter uma diretoria como eu tinha, e ele não tinha conhecimento disso. Não tinha. Isso aí ele deixou muito bem claro em cartas. É, por isso que tem aquela carta que... Não, pode falar, é por isso que ele tem aquela carta que ele fica brabo, né? Pode comentar, por favor. Pode. São mais de cinco cartas que toca nesse assunto, eu tinha achado uma, depois me chegou mais cinco cartas que ele toca nesse assunto, e fora isso, mais um documento muito especial que aí ele remata e fecha com chave de ouro todos esses assuntos. Então, ele se encaixa perfeitamente e aí eu fico muito satisfeito com a postura desse irmão que relatou, esse irmão que viveu naquela época, um dos irmãos que foi presidente por muitos anos na congregação. Eu, sabe, fico muito contente com a honestidade que ele teve em relatar os fatos com coerência, com verdade, com respeito. Olha, é uma pessoa de saudosa memória já, mas foi uma pessoa fundamental para a história hoje vir às claras e nós poder ter um... saber realmente como foi. Então, graças a Deus que essa pessoa deixou bem documentada, ele faz ali uma... uma... uma parte da história que ele vem de 1910 até 1970. ele conta tintim por tintim e rasgou o verbo. Rasgou o verbo e contou coisas que não deveria contar. Só que eu digo muito, brinco com os irmãos, que se eu fosse crítico, se eu fosse crítico, tem pessoas que me acham crítico, né? Eu não sou crítico. Se eu fosse crítico e tivesse um canal de crítica, eu seria o crítico da congregação número um. Não ia ter ninguém para bater em mim, porque com o arsenal que eu tenho, com a documentação que eu tenho, com as provas que eu tenho, olha, eu ia dar um certo trabalho. Mas eu sou diplomático, eu tenho respeito pela história. Eu quero contar a história, mas tendo respeito por todas as partes, por todas as denominações envolvidas. Não é uma única denominação. Nós estamos falando aí de mais de... de repente, de mais de 100 denominações ligadas à figura do Montescom. São muitas. Temos que ter respeito por todas elas. Com certeza. eu quero fazer um adendo a essa tua fala com relação à identificação como crítico. O que acontece? Todos nós que estamos aqui, que somos da congregação, eu sou da congregação, o Itamar hoje faz parte da Assembleia Cristã. Mas, eu digo assim, todos nós que somos da congregação, nós crescemos em um ambiente onde aquilo, a história que nos passava era uma história encaixotada com lacinho vermelho bonitinho em cima que veio diretamente do céu trazido por um anjo. A história que chegou para nós foi essa. Todo bonitinho, olha, foi assim, foi assado por revelação, tudo revelação, tudo revelação, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então, assim, para fora dessa caixinha existe toda uma organização, existem várias mãos que trabalharam para colocar esses elementos nelas e ser entregado a mim e a você. Como nós temos essa visão projetada em nós, inserida dentro de nós, nós acabamos nos afeiçoando, colocando sentimentos. Toda a nossa história, principalmente para quem nasce em um lar evangélico, seja da congregação, da Assembleia, da Deus em Amor, ela envolve muito mais do que fé. Muitos chegam à beira do fanatismo religioso, defendem a placa da instituição, e isso eu estou falando de todas, com unhas e dentes, como se, na vinda de Cristo, a própria igreja de pedra, tijolo e concreto fosse levada para o céu. Então, quando vem alguém como o Itaú, outras pessoas que vem, eu próprio tenho me disponibilizado a fazer isso, outras pessoas vêm e apresentam a história, aqueles que foram doutrinados a pensar e a crer na forma angelical de aparecimento da instituição, já passa a mão na pedra. Ah, é crítico? Veja bem, nós não estamos criticando, nós estamos dizendo para você que fora dessa caixinha bonitinha de lacinho, existe toda uma estrutura que possibilitou que essa caixinha chegasse na sua mão, passou na mão de outras denominações, você tem outras pessoas que ajudaram no processo, que são familiares à sua crença, então, por exemplo, eu vou tentar projetar aqui uma tela aqui da igreja que é a igreja do Luiz Francisco nos Estados Unidos, a Christian Congregation Church, traduzindo que é a igreja a congregação cristã, mas não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil, então, quando os irmãos antigos, eu tenho 42 anos de idade, então, na minha infância, quando eu ouvia dizer, por exemplo, a igreja dos Estados Unidos, a irmã Luiz Francisco nos Estados Unidos, e tal, na minha cabeça, eu imaginava que as igrejas lá, nessa época, eram todas da congregação cristã no Brasil, que na Itália, todas as igrejas eram, que em outros lugares, e na verdade, não eram, eram congregações independentes que mantinham a mesma doutrina, mas tinham administrações independentes, é isso que ocorria, é isso que o Itamar está dizendo, quando ele se refere a essa convenção de Niágara Fals, foi quando, aí na contracapa do seu inário, existe lá os pontos de doutrina e fé, foi quando foi compilado esses artigos, e não foi uma experiência mística, religiosa, exclusiva do Francisco, aqueles pontos de doutrina e fé que tem na contracapa do nosso inário, existe na contracapa de inúmeras outras instituições que eram herança das igrejas que haviam nascido nos núcleos italianos, nos Estados Unidos, esses imigrantes vieram para os Estados Unidos, formaram colônias, foram evangelizados, eles eram católicos, muitos deles creram, alguns vinham de origem valdense, creram, mas cada igreja tinha sua administração, a peculiaridade da congregação cristã no Brasil, enquanto instituição, aqui, é que ela centralizou o poder em uma só. Existe, então, todo o poder, vamos dizer assim, administrativo, jurídico, teológico, é do Brasil, e dali não desce para os demais, mas ninguém faz nada se não vier do Brás. Nos Estados Unidos, essas denominações são independentes. Aí o Itamar pode falar alguma coisa para nós, porque aí é esses os problemas que tiveram a partir da década de 60 com a ascensão do Miguel Espina à presidência, é que aí começaram em em 64 o Francisco falece, começam as incursões nas igrejas que eles sabiam que haviam sido iniciadas por Francisco. E isso vem e se estende até hoje, porque agora nós estamos em 2022, alguns meses atrás, a Congregação Cristã no Brasil, do Brás, acabou de assimilar uma congregação inteira no Canadá. Diga lá, Itamar. Então, voltando um pouquinho na Convenção ainda de 28, pelo menos cinco artigos de Efés são doutrina metodista. Foi tirada, extraída diretamente da doutrina metodista e transportado para a doutrina da igreja italiana e da congregação. Os próprios inários, se nós olhar, nós temos inúmeros hinos da metodista no inário da congregação. Então, se fosse uma igreja que foi tudo bonitinha, como diz você com o lacinho, que foi tudo por revelação, por que Deus não revelou inteiramente para eles um inário? Por que tem que pegar hino da batista, hino lá da metodista, da presbiteriana, para você ver que teve uma parceria de várias igrejas para chegar onde chegou? Eu estou mostrando aqui, esse aqui é o site da, eu não sei falar em inglês, mas Christian Congregation Church. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. tá aí aparecendo? Tá, né? Tá. Então, essa é a igreja da família do Franciscon, tá? Essa é a igreja aí, esse site aí que vocês estão vendo. Pode ir falando, Itamar. Engraçado que sempre se falou, teve aquele jargão de Franciscon, Franciscon. Hoje que você consegue provar a história, o que as pessoas falam com desonestidade, não somos uma igreja francisconiana. Quando convém para eles, eles querem o Franciscon. Quando não convém, que mostra a realidade de fato quem foi o Franciscon, não, nós não temos nada com o Franciscon. É tão feio isso daí, né? É muito feio. Aqui nessa página você pode ver os artigos de fé, regras de fé. Eu traduzi ali com o Google por português. Então, tá aqui, ó. Todos os 12 pontos de fé e doutrina que nós nós temos como, né, como professamos como fé. Deixa eu colocar na tela inteira, Itamar. Então, está aqui também, tá? Aí, aqui embaixo, deixa eu ver se rola pra baixo, tá rolando. Ah, aqui embaixo, lá embaixo, é escrito aqui, penúltimo parágrafo, aprovado pelas igrejas italianas em 1927. Estão vendo ali embaixo, ali? Aprovado. Pelas igrejas, pode ver. Pelas igrejas, pelas igrejas italianas em 1927, tá? Ali está, Christian Congregation, é, Christian Congregation desde 1910, mas não é a congregação cristã no Brasil, tá? Eles mantêm a mesma ponta de doutrina e fé, a congregação cristã no Brasil assimilou isso dessas outras igrejas, né? Mantém isso até hoje, com uma, uma diferença também. Os irmãos que gostam de teologia que estão por aí, eles não mudaram o primeiro artigo de regra de fé. Cremos e aceitamos a Bíblia inteira como a palavra infalível de Deus. Inteira, tá ali, ó. Inteira. eles não mudaram isso aí, eles preservam isso aí desde 1927, sem a... Tá? Aqui a congregação já mudou, não crê mais na Bíblia inteira, mas crê que ela contém a palavra de Deus, né? Fazem um samba danado pra tentar explicar essa mudança e não conseguem, mas tudo bem. Diga lá, Itamar. Se você pega o inário que foi feito lá no 28, no próprio prefácio vai dizer que mais de 70 igrejas participaram da convenção. Então, o próprio inário já vai dizer. O inário, a cada hino que era feito pela convenção, ele vai dizer assim no hino, vou pegar o hino 14, que é um hino bem conhecido. Fala, fala, senhor, nesta hora. Aí, se você pega ele, ele vai dizer que a letra e a música pertencem às igrejas não organizadas dos Estados Unidos. Letra e a música são fruto das igrejas italianas não organizadas dos Estados Unidos. Aí, vale a pena fazer um adendo. Mas é isso que o Francisco fala naquela carta de 1917, quando eles estão se reunindo em São Paulo e há um censo na capital e o governo pede para eles se identificarem. Olha, quem são vocês? Quem que é esses italianos que estão se juntando e tal? E aí, alguém pede para ele e fala, estão perguntando aqui o que que... Como é que nós se chamamos? E aí, ele responde, né? Ele responde, olha, é um grupo sem denominação. Não tem denominação. Em 1917, em 1917, a congregação não tinha nome ainda, era Radunanza, reunidos em nome do Senhor Jesus, porque eles se congregavam nas casas. É, essa questão do nome reunidos em nome do Senhor Jesus, tem várias cartas, vários lugares e vários irmãos antigos fazendo essa menção, que nas casas de oração só tinha lá a placa em nome do Senhor Jesus, do lado de fora, né? Do lado de fora, é. Então, assim, tudo... E aí a gente entra numa questão importante também, que a maioria que está aqui agora conosco nessa live, é... Não sabe. Por quê? Porque também foi criada uma aura de espiritualidade. Tudo foi revelado, nada foi... Então, vamos lá. Nós estamos aqui em 90 pessoas. Você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe, por gentileza, essa live com seus familiares, o grupo da igreja. Nós estamos aqui resgatando a história. Nós não estamos denegrindo nem criticando de forma promíscua. Se há alguma crítica, é uma crítica construtiva. Nós estamos tentando entender juntos o que aconteceu nesse período histórico. Ok? Então, nós estamos aqui agora conversando... Você está vendo aí na tela, Igreja da Congregação Cristã não é a Congregação Cristã no Brasil. Essa aí é a igreja onde congregam os descendentes de Francisco mas que não mantém não mantém uma administração única ou atribuída ou linkada ao Brás. É uma igreja independente que mantém as mesmas regras de fé que o Brás assimilou. Tá bom? Então, nós estamos aqui conversando e tentando resgatar, fazer esse resgate histórico. Se você tem alguma informação também, compartilhe aqui conosco. Tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Itamar. interessante que interessante que as igrejas é que eu falei, ela fazia parte de uma convenção de várias igrejas irmãs. A própria congregação admitia, por muitos anos ela admitia isso. Se você pega aqui no Inário, número 1, lá embaixo ela vai estar escrita ali, que o Inário foi impresso por concessão da convenção das igrejas italianas. Então, a convenção emprestou o Inário para a congregação usar. Ela não tinha Inário próprio ainda. Ela foi ter o Inário próprio dela em 36. Antes de 36, o Inário ainda era emprestado, né? E aí, já começou com exclusivismo. Já começou com exclusivismo, porque até 36 pegava emprestado e a partir de 36 proibiu que outras denominações... Isso é importante falar, irmãos, porque isso aí, para mim, é vergonhoso isso. Proibiu outras igrejas de usarem o Inário da congregação. 36, ela manteve o mesmo título do Inário das igrejas italianas, até 36. No 51, eles já mudaram o título do Inário, já rejeitaram e aí receberam uma crítica do Francisco. Aí tem aí umas inverdades também, porque dá para se entender perfeitamente o que ele quer dizer. Os irmãos tinham já tudo na mente. Agora vocês mudam. muitos irmãos, ele falou cegos, mas a mentalidade de ele dizer dele é que não enxerga, não sabe ler. Muitos irmãos não sabem ler e já tem o hino gravado na mente. Agora vocês mudaram o Inário, vocês mudaram tudo, vai ter dificuldade para os irmãos aprenderem o Inário. Por que vocês não deixaram o mesmo Inário na igreja? Que até então era o mesmo Inário. Eles rejeitaram o próprio Inário da Igreja de Francisco. Tinha muita... O número de analfabetos era muito grande. E o que acontece? o Inário foi traduzido em alguns hinos ao pé da letra. Então, traduziu ao pé da letra. Quando eles organizaram um pouco melhor, se eles quiseram dar uma melhorada, então, eles não apenas acrescentaram as letras, eles mudaram totalmente a letra dos hinos. Mudaram totalmente o sentido dos hinos. Tem um hino bem conhecido aqui. ó... Lava-me, lava-me com o sangue teu Jesus. Ó, totalmente diferente do Inário 4. Até o Inário 1 era com essa letra. Outro hino conhecido. Ih, tem vários que você vai ver. O sentido, sabe, é muito mais bonito do que foi feita as adaptações. Isso. Então, foi mudado. É isso que foi a crítica dele. Isso foi a crítica. e uma crítica construtiva, né? Ó que legal aqui na página deles ali. Eu tô dando uma olhada na primeira página que vocês estão aí acompanhando conosco. Esse é o site da família do Luiz Franciscom, tá? Do missionário do irmão Luiz Franciscom. Então, aqui tem o cronograma de eventos. Olha, a minha do lado tô falando. Jantar de espaguete com fraternização domingo 13 de novembro após o culto da manhã. Que coisa linda! Veja a parte da fiatada. Eu acho isso muito bonito. Tá lá embaixo, você olha lá embaixo. É, tá aqui, doação especial. Primeiro domingo, fundo de missões, apoiar aqueles que espalham o evangelho em nossa comunidade e em todo o mundo. Abro parênteses. Um dos bisnetos ou tataranetos e tataraneta do irmão Luiz Franciscom é missionário na África, né, Itamar? Bisneta. A bisneta dele é missionária. E ali tem, ali, no terceiro domingo, fundo da obra de piedade para ajudar os necessitados. Tá? Então, assim, o que eu tava dizendo é que tudo tem uma áurea de espiritualidade por parte da nossa congregação aqui, que tudo foi revelado e muitas coisas não é verdade. Por exemplo, em nome do Senhor Jesus a igreja dos irmãos já usava. Fundo da piedade, isso aí já era usado pelas igrejas italianas. Muito importante esse adendo. Muito importante essa parte que você falou. Os inários também é, veio, a maioria das letras que nós temos são de inários centenários. Isso aí tem lá o livro Inologia CCB do irmão Anderson Amorim. Tá um maravilhoso trabalho. Um livro excelente também para quem quiser adquirir. Inologia CCB 1 e 2. É, olha, é essencial para quem quer conhecer um pouco da história também da congregação. Aí ele trata dessa parte dos inos. Diga lá o que você ia comentar. Tem um livro muito bom. Tem um livro muito bom também do irmão Marcelo Ferreira. Vale muito a pena. Só que até eu já falei para ele que ele precisava arrumar algumas coisas do Marcelo Ferreira. A verdade é por trás do véu. É muito bom. Muito bom. Mostra bem a figura do Mofrascon. Só precisa fazer alguns adendos lá. Será que reproduz? Ó, tem um videozinho aqui. Vamos ver se reproduz aí. É um de jovens dele. Tá aí, ó. Um hino que nós usamos até hoje. Tem uma maestrina, né? Vamos dizer aqui que aqui é uma auxiliar, mas não é ali. É uma maestrina, né? O certo é um corinho das crianças ali. Isso. Então eles vão cantar o hino. Tá vendo aí, meus irmãos? Essas eram as birras que o Brás tinha lá. O William que tá aí, traduz aí pra nós, William, aí nos comentários o que que tá sendo falado. Hoje já não usam nem chapéu mais lá. Você viu que interessante? Não usa mais véu, não usa mais chapéu. A de amarelinho tá até com o bichinho de pelúcia aqui e iam queimar esse bichinho. É coisa do diabo. Ei, Silvio, é aqui, pega esse colhinho aí e taca o fogo, Silvio. Você sabia que aí na Torre Jango tem o quartinho 21, né? lá no portão. É onde eles chamam a atenção da turma. Vamos fazer o 21 com você aí, rapaz. Que legal, hein? Aqui, se você quiser olhar depois, tem outros vídeos aqui também pra você ver lá como que é a igreja fundada pelo Francisco lá nos Estados Unidos. Essa é a igreja do Francisco. A congregação aí respondendo a chamada do vídeo, a congregação não é a que nós conhecemos hoje não é a herança do Francisco. Foi descaracterizada, mudou totalmente. Em 48, a esposa dele já não usava véu aqui em São Paulo. Ela foi obrigada a colocar um véu porque ela não podia dar mal testemun pras outras irmãs. Ela e Itamar. Você entendeu esse contexto do véu lá nos Estados Unidos? A mudança? Eu não li essa parte aí. O que é que eles alegaram? A questão da mudança, da rejeição do véu. Eles transitaram, né? Eles saíram do véu. Aí o Silvio foi lá pra 21. Eles saíram do véu, passaram pro chupel. O meu avô, ele se batizou na década de 50. E ele contava, quando eu ouvia, a igreja lá nos Estados Unidos mudou. Mas não era a igreja que tem congregação aí que tá na cabeça de quem tava aqui no Brasil, a igreja que tava ajudando era a congregação cristã. E não era a igreja brasileira. Não tinha nada a ver. Então, ele falava assim, as irmãs começaram a usar véu colorido. Talvez alguns irmãos estão aí. Ah, lá nos Estados Unidos as irmãs usaram o véu colorido. Ah, tem umas irmãs que usavam chapéu. Você tem uma foto do Francisco muito bonita dele pregando, inclusive com a bandeira dos Estados Unidos atrás dele. E a irmã em primeiro plano tá com um chapéuzinho com um coco na cabeça. Interessante, né? Porque eu acho muito bonito a educação da família esquerda. Quando eu ia pulegar lá, eles não colocavam o véu lá. Colocavam o chapéu. Muito bonito o respeito de Chico Legueiro na escola. Eu tenho diversas fotos da irmã Joana Espina. Ela congregava lá e ela colocava o chapéu. Ela não entrava em atrito com os irmãos lá. Olha outra coisa interessante. Estamos aqui analisando. Nós estamos aqui no site da igreja do Francisco. Onde os descendentes dele congregam. Mantém a sua comunhão com Jesus Cristo independente da nossa doutrina aqui. Então, nós vimos ali um vídeo ali das crianças. Lindo. Aí vem aqui embaixo Natal infantil 2017. Páscoa 2017. Natal 2016. Natal 2015. O Natal já na época com o Inário já era cheio dentro dos natalinos. Então, mas tem uns atribulados aqui que não vamos entrar muito nesse mérito, mas que é santificar e divinizar a instituição brasileira. Então, ele fala que a congregação nos Estados Unidos se desviou da doutrina. Você sabe que essa questão do Natal as pessoas são muito hipócrita e mentirosa. no Natal, por exemplo, você dorme oito horas da noite ou você come lá uma ceinha, come um franguinho diferente, come uma carninha assada? Pois é. Vamos ver. Eu como. Eu como. Família vem em casa, eu tô lá na família. Eu tô lá. Entende? Tô lá. Não sou hipócrita. Vídeo de Natal das crianças. Oi, Tamar. Vídeo de Natal das crianças. Vamos ver aqui. que as irmãs aí todas sem véu, né? Já abriram mão do legalismo. As franjinhas. Eu, se eu tivesse uma neta, já tava de franja faz hora. Olha o 21, rapaz. Não, mas quem frequenta lá, todos eles usam franja. você sabe que quanto mais humilde é o local, eu sempre digo isso, que quanto mais humilde é a igreja, maior é a ignorância do povo. Isso aí desde as cartas de 50 que nós via os irmãos aqui do Paraná questionando mais por que que lá em São Paulo as irmãs cortavam o cabelo e aqui eles doutrinavam pra não cortar, né? Nosso Deus, aquelas cartas, perfume, perfume, sabonete. Imagina, você não podia tomar um banho, não podia ficar cheiroso, era pecado. Fala aí sobre essa carta, então, Marcos. 1962, né? Ai, Jesus amado, imagine, era pecado usar sabonete. Sabonete era pecado, né? Que legalismo, meu senhor amado. Mas o duro, sabe o que foi? Que foi um ancião paulista que veio fazer essas loucuras aqui, a lambança, e ficou nas costas dos trouxas dos paranaenses. Nós, paranaenses, que tomemos na fuça do irmão Miguel Espina. Ele mandou uma carta bem marota aqui para o Paraná, maroteando nós do Paraná, falando das loucuras, dos ensinamentos criados no Paraná. Mas quem estava fazendo as loucuras aqui eram os próprios anos de São Paulo. Um, né? Um bonitão era o São Paulo que estava aqui fazendo loucura. Mas até hoje, o Paraná é ridicularizado por São Paulo, né? Você veja, não podia usar peruca, era pecado usar peruca. Se fosse careca, não podia, era vaidado. Não podia usar perfume, não podia usar sabonete, não podia testemunhar que você tomou remédio que você foi curado. Você chegava a perder liberdade se você tomasse remédio e contasse no testemunho. Ué, cadê a tua fé? Por que a tua fé não te sarou? Tudo em ensinamento, tudo em ensinamento, essas coisas assim, nem remédio não podia. Pois é. Então a gente vê isso aí. Mas de 54, de 48, o Francisco não vem mais para o Brasil. As coisas aqui começam a tomar uma certa independência. O que que chegou assim? Chegou alguma informação, alguma carta para você aí dessa época de 60? Alguma coisa assim que respondeu algum questionamento que você já trazia? 40, tem carta de 40 para a Argentina. Lá para a Argentina foi resolvido muitos assuntos. Uma carta da década de 40 ficou esclarecidíssimo. Depois tem cartas ali da década de 50, uma série de cartas. Década de 60, uma série de cartas. Então, e aí tem aí um documento, como eu já te falei, de um irmão que ele traz lá de 1910 até 1970, uma bagagem maravilhosa e fantástica, que aí fecha com chave de ouro e fantástico, fantástico mesmo. Muito bom, muito esclarecedor e aí vai dar para você entender tintim por tintim da história. Aí você vai ver, poxa vida, que coisa, que coisa. Então, é muito legalismo que estava tendo aqui no Paraná. São Paulo ficou brava com isso, né? E você viu nas cartas, você teve o prazer de ler as cartas. Você viu que São Paulo não dava respaldo bíblico? Ele xingava os irmãos do Paraná, ficava bravo com os irmãos do Paraná e não dava argumentos bíblicos. Você vê que nesse mesmo período eles escreveram para o Monfroscon, você também teve acesso a essas cartas e você viu que o Monfroscon ele tratava já com carinho, dava umas pancadas ali mais por dentro das escrituras. Olha, não seja que nem os fariseus aí, a Bíblia não está falando isso, você não fique colocando o jugo nas costas dos irmãos aí. Você viu o respeito que o Francisco conduzia as coisas, as clarezas e tudo o que ele dava o ensinamento, ele dava um respaldo bíblico. Você viu que bonito essa parte? Aquela carta de 54, ele fala, o irmão pergunta para ele, e aí, o que a gente faz a respeito do cabelo? Ele responde, modéstia, só isso. Modéstia. A Bíblia não dá tamanho de cabelo, ele deixou bem claro. Absolutamente nada mais do que isso. Você sabe que, olhando um pouco também da história dos irmãos da Assembleia de Deus, eu tenho acompanhado alguns canais aí dos irmãos da Assembleia, e aí eu deixo aqui os meus parabéns aos irmãos da Assembleia e da Igreja Batista, porque assim, eles têm uma documentação e um zelo na manutenção de documentos, de livros editados, são centenas de livros editados, contando a trajetória das igrejas, Assembleia de Deus, Batista. Os Estados Unidos têm isso na igreja? Têm, inclusive agora, o ano que vem, vai ter lá o irmão Israel de Araújo, que é da Assembleia de Deus, ele colocou uma publicação sobre o simpósio sobre pentecostalismo escandinavo e americano em abril de 2023. Mas assim, viu Itamar, sabe o que eu acho, o que eu tenho visto nos vídeos? e a Assembleia, ela mudou o posicionamento dela doutrinário de uns anos para cá. Então, o que é que acontecia? Nessa época aí, aconteceu, acontecia uma disputa entre os irmãos da congregação e os irmãos da Assembleia de Deus, porque assim, era uma igreja querendo evangelizar mais do que as outras, então não uniam-se enquanto cristãos para evangelizar as pessoas. era uma disputa. E muito forte isso, inclusive, pela congregação que buscava evangelizar, entre aspas, irmãos de outras denominações. Então, aí ganhou aquele apelido que vem até hoje de pescadores de aquário. Mas nessa época, principalmente a década de 60, 80, existia uma disputa exterior de aparência para mostrar uma certa santidade. Então, tanto a congregação cristã como a Assembleia de Deus e a Deus e Amor, e aí a Deus e Amor muito mais radical ainda, acabava entrando num legalismo exacerbado para que os seus membros mostrassem para a sociedade o quão santo e espirituais eles eram. Então, as mulheres de cabelos compridos, saias cumpridas, sem nenhuma vaidade, os homens dissocial, os irmãos da Deus e Amor, até pouco tempo eles usavam só camisa social fechada até em cima, a gola. Então, eu acredito nessa, e aí alguns irmãos da Assembleia têm falado bastante sobre isso também, nesse legalismo fundamentados na aparência, em querer demonstrar para as outras igrejas, olha, a nossa igreja é mais pura, nós somos mais crente, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo, virou uma disputa interna e acabou influenciando na doutrina da igreja. Você, você que tem com o da Assembleia de Deus, já comentaram alguma coisa disso com você? Bastante, eu tenho um cunhado que é pastor da Assembleia de Deus, já preguei na Assembleia de Deus, ele já pregou na minha comum, tem uma relação com a Assembleia de Deus muito grande, então eu sou muito bem-vindo na Assembleia de Deus, já preguei algumas vezes na Assembleia de Deus, e esse meu cunhado que é pastor na Assembleia de Deus também já pregou na minha comum, não temos, temos uma parceria bem grande, não temos fronteira entre nós, graças a Deus. Agora, uma coisa que eu estava falando da história da Assembleia de Deus, que eles têm museu e tudo, é bonito, só que no Inário eles foram, acho que desonestos, não sei, se por falta de conhecimento, ou não sei, mas eles deveriam trazer mais as claras a questão dos hinos, porque eles têm aí pelo menos 40% do Inário da Assembleia de Deus, ele é baseado no Inário da Assembleia Cristã, pelo menos 40% do Inário. O Inário da Arpa, se diz a Arpa Cristã, a Arpa Cristã, a Arpa Cristã, e aí os hinos ficaram na maior parte no nome lá do Macalão, por exemplo, que foi um tradutor, mas nós temos diversos hinos dentro da Arpa Cristã que foram feitos por diversos anciões da Assembleia Cristã, vários, vários, música e letra, não somente a letra, música e letra, e quem levou as estrelinhas aqui no Brasil é o pastor Paulo Levas Macalão, isso é uma coisa que eles precisavam corrigir, porque um hino, um hino famoso, conhecido, que nós temos aqui, 226 aqui do Inário de 24, o Viva Cristo, que agora a congregação destruiu essa letra, Viva Cristo, né, era linda a letra, né, Viva Cristo, e a letra e a música pertencem à Assembleia da Chicago, lá na Arpa Cristã está com a mesma letra, porém, Paulo Levas Macalão, por exemplo, olha aí, né, mas é um hino que se for ver lá, eu sei quem é o autor, aqui está a Semana Cristã, mas eu sei quem é o autor, fiz uma pesquisa minanciosa sobre os inários, até tenho um livro sobre os inários, diferentemente, verdade, você tem que relançar esse livro aí, o Itamar, O Irmão Amorim, ele fez um apanhado dos inos por inos, eu fiz um apanhado dos inários, e também de alguns inos, quem são os autores, né, fiz um apanhado bem minancioso. Você tem quantos inários hoje aí? Você tem todos os inários da congregação desde 1920? Todos, todos os inários. E 20? O primeiro dela é em 1932, tenho todos. Mas os primeiros mesmo que o Francisco trazia na mala e distribuía, você tem algum exemplar? Daí temos inário presbiteriano, tem inário presbiteriano, aí tem inário da Assembleia Cristã, que foram vários que ele trouxe, e todos eles. Isso aí é uma coisa interessante, né, porque a gente sabe que ele... Teve duas congregações aqui no Brasil, duas igrejas grandes no Brasil, que me pediram para mim doar parte do acervo. O que eu tenho repetido, eu estava pensando, estou pensando se eu vou doar ou não, o que eu tenho repetido. Mas o meu medo é de doar e de repente esse material não fica acessível à hermandade. Eu dou desde que esse material fique acessível a todos. Aí eu vou pensar no assunto. Para quem não sabe, o Brás tem um acervo, tá? Você que está aí nos assistindo, a igreja do Brás tem um mini-museu, vamos dizer assim, e só pode entrar lá as pessoas que fazem parte da... vamos dizer assim, do alto escalão, né? Eles mesmos já reconheceram que eles não têm o que eu tenho. Então, eles carecem muita ajuda, eles carecem dessa parte, né? Então, eu tenho aí já material para o museu. Está me faltando um lugar físico no momento. O museu em si eu já tenho, só está me faltando um lugar físico a hora que Deus preparar um lugar físico, aí sim, vai ficar aberto a público. Mas já teve muita gente que veio aqui em casa, já teve o material, ficaram encontrados de ver todo o acervo. Tem que ter cuidado com isso aí, porque o que você tem hoje aí é... É muito tempo. Verdade. Oitama, uma coisa mais do livro aí que você possa nos abrir aí, que você possa nos contar, como é que estão aí os planos futuros? Então, o livro tem muitas cartas, essa nova edição, muitas cartas esclarecedoras. Pena que chegou também um outro material, eu quero agradecer aos irmãos que têm me mandado o material, tanto da Itália, Estados Unidos, os irmãos da Argentina, os irmãos do Chile, muito material que eu recebo do Chile, tem muito, muito material que vem também dos Estados Unidos propriamente, eu, graças a Deus, o próprio museu, eles são museu lá, o museu já quer um livro para a biblioteca deles lá, várias igrejas, eu já vendi cinco livros para os Estados Unidos. E fora isso, então a igreja quer promuseu um livro e eles estão muito entusiasmados, ficaram muito contentes, eu só tenho a agradecer a todos os irmãos que, tanto aqui no Brasil também, que eu recebo de material de irmãos de São Paulo, Minas Gerais, aqui do Paraná, eu quero agradecer de coração aí a esses irmãos aí, que sem eles eu não seria o que eu sou hoje, o livro não seria o que o livro é hoje, sem a ajuda desses irmãos aí. então, que Deus abençoe a vida de vocês e como eu falo sempre, estando no livro, a memória vai estar viva, até que Cristo venha, a memória vai estar viva, não vai ir para o lixo, não vai ficar esquecida, não vai ficar nos contos de fada, não vai ficar naquela historinha lá do país, da Alice, da Alice no País das Maravilhas, não vai ficar ali, vai ficar na verdade, com respeito, logicamente, eu decumentei com bastante respeito, com bastante precisão, né? É, só que é aquilo que eu disse, há pontos da história que eles foram tão mistificados no consciente coletivo, que quando você vem agora e expõe a verdade do fato, então, assim, você se passa por enganador, por crítico, acaba doendo bastante, né? Porque dói, a pessoa, ela tem, ela sente dentro dela, ela vê, ela é confrontada e ela é motivada a sair daquela inércia de estar ali, ah, não, foi tudo revelado e tá assim, não, você se obrisa, isso gera um incômodo. A pandemia beneficiou muito a história, porque muitas coisas foram trazidas à luz, de certa forma, esses cultos online beneficiou, porque muito do que você falava há muito tempo foi falado nos microfones, por exemplo, eu vou citar aqui o ancião Davi Trevisan, quando ele vem a público, né, durante um culto e fala, olha, as irmãs atendiam as reuniões de jovens, isso era uma coisa que você falava há muito tempo e muitos duvidavam, ah, é mentira, ah, ele nem, não, isso aí é conversa, então, veio lá o ancião lá e fala, não, olha, as irmãs atendiam. É, o irmão Davi é muito honesto, gosto muito dele, ele é muito honesto nessa questão de história. Então, isso é muito bom, então, assim, esses irmãos puderam vir de uma certa forma em grande, em uma grande audiência e dizer uma voz só, não, de fato, ouve e ponto final, né, então, assim, há um resgate e a gente vê que algumas mudanças estão acontecendo motivadas pelas críticas que estão sendo recebidas, sejam elas construtivas ou destrutivas, mas está gerando, está tirando essa inércia, muitas coisas estão sendo removidas, muitas coisas estão sendo transformadas, boas mudanças estão acontecendo, principalmente no caso do legalismo, né, ensinamentos que foram errados em algum momento do passado, como não considerar irmãos de outra denominação como nossos irmãos ou que a congregação é a graça de Deus, tudo isso está mudando, vai levar mas foi motivado principalmente pelo quê? Nesse pós-pandemia que gerou toda essa efervescência até com a liberdade que nós temos hoje de vir à internet, WhatsApp, manda material, mostra foto, divulga, livro sendo escrito, live sendo transmitida, graças a Deus por tudo isso. Quer passar mais alguma? Uma das coisas que eu fico muito feliz uma coisa que eu fico muito feliz é a procura que o Ministério tem pela minha pessoa de querer se interessar, de querer saber a história e de vir atrás das cartas, né, então eu falo, então mantenha sigilo, você não coloca na internet, eu, né, você pega e leva para a reunião lá, já teve muitas cartas que foi debate de reuniões, eu sou diplomático, não exponho as pessoas que eu converso, mas eu tenho conversa aqui com vários anciões do alto escalão que me pediram cartas e já foi assunto de várias uniões lá, eu já ajudei a resolver muitos conflitos lá dentro. Eu confirmo isso que o Itamar está dizendo aí, tá, porque eu já vi o WhatsApp dele, ele já me mostrou para mim, olha, está aqui, o irmão fulano de tal pediu tal coisa assim, assado, eu vi, então eu sou testemunha ocular do que o Itamar está dizendo, e não tem razão nenhuma para estar falando alguma coisa aqui que não seja verdade. E sabe o que é gostoso disso? Porque eles estão se interessando pela verdade, eles estão se interessando por modificar, reformar e voltar as coisas para melhor, só que tem ainda um bando de legalistas lá, um bando de pessoas desinteressadas pelas coisas boas e acaba que está atrapalhando, né, mas tem uma boa parcela lá que está revendo, que está reconsiderando, que está reconhecendo isso aí muito, muito importante. Bom, vamos finalizar agora com a parte das cartas que você tanto queria e eu fiquei... Você fica enrolando, rapaz, você está louco, viu? É, só que antes eu quero voltar, eu quero voltar no assunto do nome do Senhor Jesus, eu preciso voltar naquele assunto do nome do Senhor Jesus. Por favor. De fato, de fato, só que houve um equívoco, não foi na Igreja do Brás a pergunta, quando eles quiserem colocar, então, no lado de dentro, a primeira igreja a colocar a placa, em nome do Senhor Jesus, por lá de dentro, lá na parede do púlpito, foi a do Bom Retiro. Então, eles estavam com aquela preocupação de que placa que colocariam, a intenção deles era encher de versículos bíblicos à Igreja. Entanto que o Franscon foi fazer uma visita nos Estados Unidos, aí tem um irmão daquela época que está relatando e o próprio Franscon relatou para ele. Então, eles foram fazer visita para uma irmã e essa irmã ela queria batizar, só que o marido era muito contra. e aí o irmão Franscon mandou, não sei se foi telefonema ou carta, agora não lembro, falou, estamos indo para batizar a irmã. Ela, pelo amor de Deus, não venha porque meu marido vai me surrar, ele não sabe que eu vou batizar, eu tenho que batizar escondido. Então, vocês não venham. Mas os irmãos já estavam indo, não tinha como voltar atrás. E nisso, eles passaram na frente de uma loja de artigos religiosos e viram um monte de quadros bíblicos, ficaram encantados, um quadro mais bonito. Então, a intenção deles era encher de vários quadros às igrejas. E aí, então, na volta, na volta da visita que nós voltamos, nós vamos comprar um monte de quadros e vamos encher de quadros com versículos bíblicos na igreja. O nome do Senhor Jesus já era usado, mas do lado de fora. A intenção, então, era dentro colocar vários quadros. Aí, para surpresa, o marido da irmã foi viajar e ela teve condições de batizar e naquela visita, então, Deus deu para a irmã. Olha, vocês vieram pelo caminho. Sem a irmã saber, vocês vieram pelo caminho, querendo saber que quando vocês haveriam de colocar na igreja, é simples, somente deixe o nome do Senhor Jesus, que já era usado do lado de fora. A única coisa foi colocar para o lado de dentro. Então, foi bem interessante essa questão, né? Foi bonita essa passagem. houve esse episódio, só estava meio que contado distorcidamente. É, acaba que, é o que eu disse, né? Com os anos passando, vão surgindo pelas novas gerações as perguntas, ah, mas como é que começou isso? Como é que começou aquilo? E no meio disso, na tentativa de explicar algumas coisas, muitas coisas assim foram floreadas, né? Acabou-se virando assim uma uma meia verdade das coisas, né? Porque tudo é trazido para quê? Para o que eu digo aqui. Sempre foi Deus que revelou, foi Deus que mandou, foi tal, então assim, é bonito esse desejo de que o nome do Senhor seja glorificado. Mas você dizer a verdade também é uma forma de você glorificar a Deus, porque você aí está honrando com o que ele mandou, que nós fôssemos verdadeiros, né? Com relação à história e aí aos irmãos do ministério, principalmente aos mais jovens, que porventura estejam nos assistindo nesse momento, cooperadores de jovens, cooperadores, nós sabemos que a congregação é uma igreja que não prepara seus ministros, simplesmente é colocado no cargo e ó, Deus te abençoe e vai pra frente. Então o que eu digo aqui e eu sei que o Itamar corrobora com as minhas palavras é busque conhecimento, leia bons livros, busque a história, né? Adquira, se possível, o exemplar do livro do Itamar. O Itamar tem a coletânea de ensinamentos desde 1936, todos os ensinamentos. É maravilhoso. Então, houve equívocos? Houve. Houve excessos? Houve. mas vocês dessa geração, principalmente os irmãos cooperadores de jovens, vocês são a possibilidade de mudança no futuro, porque não existe igreja futura se não existir uma mocidade de jovens bem preparados, de fato, conhecedores da verdade do evangelho, fortificados na graça que há em Cristo Jesus, para que assim possam permanecer firmes no caminho. Então, cabe a vocês se prepararem. A igreja não prepara? Ok. Mas o ministério chegou até vocês. Então, cabe a você buscar as informações necessárias para que também possa o seu ministério ser a diferença na vida das pessoas. E isso só se dá com busca pelo conhecimento. Fato. Fato. Bom, então vamos ao que interessa a cereja do bolo. O irmão Willian está interessado na cereja do bolo, né? É porque o Itamar recebeu uns acervos que eu sei esse ano agora que ele conta para mim. Ah, eu quero receber tal carta falando assim, assim, assado. Mas aí agora, assim, nós vamos adquirir o livro para conhecer a coletânea. Mas deixa um spoiler aí para nós. Então, então, logo após o funeral da irmã Rosina, que foram os irmãos para lá, então ali eles tiveram vários conselhos e ali foi instituída a piedade, né? Quando o falecimento dela, eles tiveram vários conselhos e como seria a piedade. Isso é uma das primeiras coisas. Então, não tinha a obra da piedade tal como é ainda no Brasil. Aí o irmão ele passou, virou a noite orando lá e veio com muitos conselhos e deu muitos conselhos para introduzir a piedade. Isso é uma das coisas maravilhosas. Numa outra viagem que foram lá, eles foram contar a vontade para o irmão Franscom. Foram dizer que a obra no Brasil estava de venta em poupa, que estava muito bem, estava muito bonita e foram apresentar o estatuto para o Franscom. Ele sabia que existia um pequeno estatuto, mas não imaginava o teor do estatuto. Quando ele leu o estatuto, ele levou um susto tão grande. Ele falou, meu Deus do céu, o que vocês fizeram com a obra de Deus? O que vocês fizeram na obra de Deus? Nós tiramos o povo da escravidão e vocês tornaram levar o povo para a escravidão? Vocês escravizaram o povo? Diz que ele colocou as duas mãos na cabeça e ficou indignado. Meu Deus, o que vocês estão fazendo no Brasil? Não foi isso que eu ensinei para vocês. Aí, ele começou a dar vários conselhos. Um dos anseus que estava junto ficou revoltado. Não, irmão Franscom, está louco, está doido. Um dos outros anseus, eu gostei muito da posição de anseus, e ele falou assim, eu entendi o que o irmão Franscom quis dizer. Eu entendi a mensagem do irmão Franscom, eu capitei na hora e eu queria que eles entendessem ou eles não queriam entender por, sei lá, mas ele comprou a ideia do Franscom. Ele comprou. E aí, ele começou a escutar aqueles conselhos do irmão Franscom. E o Franscom deu uma surra nesses irmãos, foi três irmãos lá, mas levaram uma camassada de pau do Franscom. Mas foi feia a pegada. Foi feia a pegada. E o mais feio é que eles tiveram que ler a carta que o irmão Franscom mandou. Eles tiveram que ler. E muitos que estão vivos até hoje têm conhecimento dessa carta e escutaram a leitura dessa carta. Foi uma carta marota, pesada, e quebraram a lenha nas costas deles. Quebraram a lenha e pesada. E ele pegou fundamentação bíblica, ele foi pegando, trinchando pela Bíblia e não teve a cor. Até teve um irmão, ele era amantíssimo do Franscom. Quando eu mostrei essa carta pra ele, ele ficou decepcionado. Meu Deus, que o irmão Franscom foi fazer isso pra congregação. Perdeu todo o encanto pro irmão Franscom. Mas ele contou a verdade. Ele falou a verdade. Não foi isso que eu ensinei pra vocês. Não foi isso que eu propus pra vocês. Vocês tomaram outro caminho. Vocês tomaram outro rumo. Voltem no que vocês eram lá no passado. O que eu ensinei pra vocês. Causa contrária, nem percam o tempo de vir me perguntar as coisas. Porque eu pergunto, vocês fazem pergunta, eu falo pra vocês, vocês fazem outra coisa. Então, nem percam o tempo, eu não vou falar mais. Se eu falo e vocês não põem em prática, pra que eu vou falar? Vocês não precisam mais de mim. Foi pesado o que ele falou. Aí, foi briga. Ele vai pegando ali de 57, 59, 60, 61, e a chapa esquentou. A chapa esquentou. Eu tô resumindo. Se dá pra imaginar a braveza que esse homem ficou. Primeiro, ele fala, vocês me enganaram. Vocês me enganaram. Essa foi uma das indicações dele. Vocês me enganaram. Por causa da administração, né? É, por causa da administração, por causa da diretoria. Vocês falaram que vocês não tinham. Vocês me esconderam. Eles tinham desde 28. Você veja quantos anos ele foi enganado. Vocês falaram que não tinham. Embora que vocês sabiam que vocês tinham. E vocês me enganaram. Eu fiquei enganado. Então, ele ficou muito indignado. Depois, ele fala, eu passei por mentiroso por culpa de vocês. Aí, você entende a carta de 39? Você tá lembrado da carta de 39 quando ele fala ali? E que há uma dúvida, páreo uma dúvida ali? Ele mesmo fala, vocês estão achando que eu tô mentindo? Vocês acham que eu tô mentindo? O Brasil não tem organização? O Brasil não tem estatuto? As igrejas da Itália reclamaram com ele, né? Itália e Estados Unidos reclamaram. Porque lá não tinha administração centralizada e ficaram sabendo que no Brasil tinha. meus irmãos já sabiam. Mas ele não sabia. Ele tava inocente. Ele não sabia. E aí, ele escreve na carta de 39, todo orgulhoso. A igreja do Brasil não tem organização. A igreja do Brasil não tem estatuto. O que rege o Brasil é a Santa Trindade e o quadro que você falou da Constituição. Que Cristo é a cabeça da igreja. Você veja que judiação enganar o homem. Enganar. Mentir pro homem. Deixar o homem sem saber das coisas. Quando ele sopra, ele foi uma bomba. que aí ele põe a mão na cabeça meu Deus, o que vocês fizeram com a obra no Brasil? Não foi o que eu ensinei pra vocês. E aí, ele deixou relatado em carta. O irmão que tava lá foi obrigado a trazer a carta pro Brasil. E eu fico pensando que cara, se eles tiveram que ler essa carta a público. Que aí, o Francisco falou vocês tomaram o mesmo caminho das seitas e vocês se tornaram uma seita. Ele chamou a congregação cristã do Brasil de seita. Você chegou a ler, né? Você chegou a ler a carta. Você mandou um trechinho só. É. Rapaz, que pegada, hein? Até teve uma pessoa aí prove, prove, ué. Tá na carta, não preciso provar pra ele. Mas você colocou ela no livro? Tá no livro. Ele quer provar, compra o livro. Agora você colocou. Compra ou alguém vai dar de presente pra ele, né? Mas agora você colocou no livro lá a carta. Você transcreveu ela ou você colocou viu? Você transcreveu ou colocou só a foto? Tá a primeira página original, pra todos verem a original e daí fiz a transcrição da carta. Ah, maravilha. Isso aí é importante porque assim, quando a gente fala muito em cartas, em cartas, em cartas, porque na época era o único meio de comunicação. E o que que acontece? Eu, eu, aqui eu tenho pouca coisa. Muita coisa, a maioria foi doação generosa do Itamar. Eu tenho 120 cartas em português, inglês, italiano e em espanhol que ele escrevia com todas essas pessoas. Você imagina a quantidade de cartas que esse homem escreveu ao longo da vida dele. E muitas dessas cartas acabaram se perdendo, né? Mas você sabe? Você sabe uma coisa? Todas as cartas que ele enviava pro Brasil, ele tinha uma cópia de todas e tem guardada todas as cartas? Então, seria maravilhoso se a família dele fizesse um site, como tem muitas denominações que tem. Tá aí o irmão, o irmão Pedro, lá de São Paulo, da igreja renovadora. Grande irmão Pedro. O irmão Pedro tá aqui. eles colocaram no site deles as cartas que ele escrevia lá pro... O irmão lá, esqueci o nome agora. É, o irmão Pedro me mandou todas as cópias dessas cartas, umas cartas bem fantásticas. Mas eles colocaram no site. Então, assim, você já pensou se a família dele pra preservar a memória e o trabalho evangelístico dele pega todas as cartas que eles têm lá e colocam isso aí no site, no museu virtual? Pô, seria muito legal, muito bom, né? Eu deduzo que... Eu deduzo que houve um pedido especial ou uma imploração lá pra essas cartas não ir a público. Você já pensou que nem essa que apareceu aí de 59 agora? É, aqui a gente sabe que houve isso, né? Que houve isso, né? Um encobertamento da história, um encobertamento e até, assim, os irmãos, eu já falei isso algumas vezes, os irmãos idosos que tinha inário antigo. Ó, pra vocês, vocês jovens que estão aqui na live, existia um ensinamento antigo e hoje eu vejo com preocupação o porquê disso aí se originou. O ensinamento antigo era, quando você comprava um inário novo, o antigo você tinha que queimar. Você lembra disso aí, Itamar? Sim. Bíblia, inário, véu, você tinha... Ó, pra você ver, é tão exagerado essa parte fundamentalista que acaba se tornando um ritual. O holocausto, por assim dizer, sabe aquela coisa do Velho Testamento, né, que os profetas iam lá e ofereciam e tocava fogo. Então, quando você comprava um inário novo, um véu ou uma Bíblia, os antigos você tinha que queimá-los. Você não podia jogar fora, então, se atribuía falta de respeito e tal, o que é válido, né, jogar uma Bíblia no lixo. Não pode. Então, mas, assim, a ideia que se passava é de que aquilo era uma coisa sagrada. Então, assim, você imagina quanto material não foi queimado, jogado no lixo, se perdeu, às vezes, dois, três lá, como a gente sabe que aconteceu aqui em Curitiba, que saíram carregando de carriola material que o irmão tinha em casa e sumiram. Em Londrina aconteceu isso também. Lamentável, né? Então, se... A família do Pedroso perdeu o cartão. Veja, a família do Pedroso, a família do irmão Mascaro, todos eles, foi essa tragédia de queima de arquivo, né? E interessante uma coisa, interessante uma coisa, que aí, voltando a esse assunto das cartas de Chicago, ele ficou muito descontente, ficou desgostoso, porque eles foram lá, irmão, porque nós centralizamos tudo, São Paulo toma conta de tudo, ele pode descentralizar tudo, pode descentralizar tudo, deixar todas as igrejas independentes, em comunhão espiritual, mas administrativamente tudo independente, deixem elas. Aí ele foi batendo em cima, ensinando como é que deveria ser. Algumas coisas eles acabaram acatando, outras não. Um dos anciãos da época falou, não, irmão Francisco, vai dar um prejuízo grande, nós vamos perder, eu não sei qual é o interesse que eles tinham de manter tudo aquilo dali. Aí, o Francisco deu uma dura também, aí, nessa parte. Ele pergunta, ele pergunta assim para eles, irmão, nós vamos perder muito, porque de repente, tem igrejas que vai sair da doutrina, vai modificar, e nós vamos perder esse grupo, vamos perder esse prédio. Aí o Francisco ficou bravo de novo, escute, vem cá, quem é que construiu, quem é que comprou o terreno, quem é que fez a construção, foi vocês ou foi a igreja local? Não, foi a igreja local, pois então a igreja local é deles, não é de São Paulo. Você deixa a igreja para eles. Se eles não prestam para estar com vocês em comunhão, se eles querem mudar, então não prestam para estar junto com vocês. Estão junto com vocês só por causa de patrimônio, só por causa disso? Então não prestam. É melhor que fique longe de vocês, que fique com vocês dando trabalho. O prédio pertence à hermandade local, vocês devem deixar o prédio localmente e não com vocês. Essa parte, eles nunca aceitaram. Pode ver que se se desligar alguém, o prédio tem que ficar para a instituição e ele contrariava essa parte, ele dizia que não. Se se desligasse, o prédio ficaria para a hermandade local. Uma das coisas. Aí foi brigas, 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 brigas. Aí até que por fim ele meio que aceitou e aí ele falou assim, não adianta, vocês já fizeram mesmo. Deus sabe o porquê que vocês fizeram e que Deus abençoe. Deus guiou vocês assim. Daí ele sabe que meio que se conformou e falou, eu já estou velho também, já não adianta mais se virem vocês para lá. Eu me sinto livre da parte de vocês. Não tenho responsabilidade nenhuma com vocês mais. Daqui para adiante é com vocês as coisas. Vocês não precisam mais de mim. Eu estou lavando minhas mãos. Então vocês não precisam mais de mim. Eu não me peço nem conselho mais. Então daqui para frente agora é com vocês. Pois é. Tomar, considerações finais. Estamos indo para quase duas horas aí. Minha consideração final. Uma das coisas bastante importantes que me procuram bastante e eu preciso falar aqui. Questão de Santa Ceia. A congregação tem perdido muitos membros por causa da ignorância do fato da Santa Ceia. Uma coisa tão fácil, tão simples de se entender. Vou dar um conselho aqui primeiro nisso e daí vou fazer a consideração final. Ficam lá preocupados que não estão tomando no mesmo cálice. Né? Não estão tomando no mesmo cálice. Ah, ele deveria tomar todos no mesmo cálice. A palavra deixa bem claro. Tomar e todos dele. Não é nele. Se tem que ser um único cálice e não pode dividir para outro cálice, por que que o pão não passa de boca em boca, irmão William? Por que que eu não dou uma mordida no pão no pão para você morder e vai passando no pão de boca em boca? Ué, não pode ser individual. Por que que o pão é individual e o cálice não pode ser individual, irmão William? Pois é. Você já parou para analisar isso? Não pode ser individual, tem que ser num só. E o pão? Por que que não morde o pão? Morde o pão de boca em boca também? Tá. Paulo, ele deixa bem claro quando ele vai dar o ensinamento da Santa Ceia. Espere um pelos outros, porque um está se embriagando, outro está se fartando de comer. Você vê que era uma festa, Santa Ceia, para eles era uma festa. Era fartura de pão, era fartura de vinho. Não era que nem a Santa Ceia hoje que a gente faz, totalmente diferente do que eles faziam. Então, meus irmãos, parem de ficar se implicando com o jeito que a Santa Ceia agora que a congregação está fazendo. Tá certo, não tem nada de errado nisso, não. É uma questão de saúde pública, inclusive. Isso, ficam procurando chifre, cabeça e cavalo, pelo amor de Deus. E esquece do verdadeiro sentimento da Santa Ceia, da essência. Eles não estão aplicados na essência. Eles ficam ali numa coisa, sabe, totalmente desvirtuada. Eles desvirtuam o verdadeiro propósito da Santa Ceia. Então, fica uma dica. Não queiram sair da igreja por causa disso. Agora, se for sair por causa de heresia, coisas erradas, é outras 500. Mas, meu conselho aqui é como o que o Hermonilha falou, não precisa deixar. Procure estudo, procure conhecer a palavra de Deus e procure contribuir com os outros e fique aí, tente consertar aí mesmo. Tente restaurar a vida das pessoas. Com conhecimento, as pessoas aí vão ter mais saúde espiritual, vão ter boas coisas para compartilhar com os outros, vão contribuir muito as pessoas que vão buscar o conhecimento e o estudo. Outro detalhe que eu quero falar sobre o Véu. Agora, para considerar e as pessoas entenderem um pouco o contexto do Véu nos Estados Unidos. Ali, eles estavam vindo de uma pós-guerra em que eles precisavam se tornar cidadãos americanos e esquecer da cidadania italiana deles. Por quê? Porque a Itália era contra eles lá na guerra. Não é isso? Isso aí. A Itália era contra os americanos. Eles estavam morando nos Estados Unidos e não queriam ser expulsos dos Estados Unidos. Eles tinham um filho que já estava nascido nos Estados Unidos, eles já tinham raízes nos Estados Unidos, eles não podiam ir embora. Então, o que eles fizeram? Vamos se tornar cidadão americano de coração, de peito e alma e tudo. Vamos se tornar cidadão. A cultura americana dos Estados Unidos, as igrejas americanas usavam a chapéu. Todas, todas as igrejas. Então, eles quiseram ficar igual as igrejas americanas. Eles se inseriram a cultura das igrejas americanas e mergulharam na onda do chapéu. E depois, eles entenderam o princípio do véu, que é a submissão. Não é você tacar a cabeça coberta que vai te trazer algum benefício. Se nós voltar na história, quando Paulo dá esse ensinamento do véu, você percebe lá que alguém fala até que não existia mais prostituta naquela época, que não existia mais pessoas de cabeça raspada. existia, sim. Poderia que o templo lá já estava destruído da deusa do sexo. Vamos falar bem abertamente o assunto lá. Mas, as prostitutas lá na época existiam, e muitos. Coríntios era uma cidade portuária e estava cheia de prostitutas. E a marca das prostitutas lá era, sim, tacar a cabeça raspada. Era a cultura. A cultura estava viva lá nesse aspecto. Paulo, ele quis preservar as novas convertidas que estavam com a cabeça raspada. Ele quis preservar. Ele quis dar uma igualdade. O véu significa nada mais, nada menos do que igualdade. E ele fez uma igualdade ali na igreja para ninguém ficar a menos. Então, ele quis ali deixar todas iguais para não ter discriminação na igreja. a ponto do que ele falou ali, irmão Willian. Vamos ver, analisar bem. Bom, se vocês não querem usar o véu, porque as irmãs lá não queriam usar. Você vê claramente, as irmãs de Coríntios não queriam usar o véu. Se vocês não querem usar o véu, rape a cabeça de vocês, então, para ficar igual às novas convertidas. Está tão fácil de entender esse ponto. Então, não é uma questão de salvação, é uma questão de igualdade. Esse ensinamento do véu, embora que lá em Israel usava, em outros lugares usava, mas era uma questão de igualdade, não tem nada de místico para a salvação. É uma doutrina, não implica, não compromete a salvação a igreja que usa ou não usa. A congregação cristã, ela utiliza, ponto. É uma doutrina. Olha, nós utilizamos, acabou o problema. Mas isso não torna as irmãs mais santas ou melhores do que irmãs de outras denominações. E temos que entender outra coisa, que o véu, o véu hoje, na Assembleia Cristã, o véu hoje, na congregação cristã, e estou falando das duas, porque a Assembleia Cristã também usa esse véu parecido com o da congregação, não é o véu bíblico. Não é o véu... A casa de oração também usa. Então, mas não é o véu bíblico, não é o véu que o apóstolo Paulo ensinou. Por quê? Porque o véu não poderia mostrar a cabeça e tão pouco o cabelo. Não poderia. É o véu islâmico. Sim, porque aí não estava cumprindo os propósitos que era para esconder a cabeça. Porque a intenção ali era para esconder a cabeça. Não podia mostrar o cabelo de maneira alguma. Então, para vocês verem que não cumpre com o propósito. Agora, é bonito, acho muito bonito, é uma coisa que faz parte da liturgia, mas em termos de salvação no alula, não acontece nada. Bom, isso seria uma das coisas que eu queria falar. E agora, para finalizar, meus irmãos, corram atrás de conhecimento nas Escrituras Sagradas. Corram. Sejam o Franciscon da Vida, sejam uma irmã Rosina. A irmã Rosina, para vocês terem ideia, ela ia se tornar freira. Quando ela tem contato com a Bíblia, a primeira vez foi a pregação de um padre. O padre pregou, deu o sermão, ela se encantou, se apaixonou pela Bíblia. E aí, ela queria, por demais, ler a Bíblia. Queria. Aí, ela foi e pediu para o padre a Bíblia. Eu já falei em várias lives sobre esse assunto e vou tornar a falar, porque eu acho muito interessante o exemplo dessa querida irmã. Então, aí, a Rosina vai e pede para o padre a Bíblia. Olha, eu quero a Bíblia. O padre, não, a Bíblia é só para os religiosos. E aí, ela já estava ali prestes a fazer os votos para se tornar freira. Ela já estava no convento, trabalhava naquele convento, isso, na Bélgica. E os pais morando nos Estados Unidos. De repente, os pais estavam frequentando a igreja presbiteriana e mandam uma carta, filha, vem embora para cá. E aí, tinha muitas notícias falsas e má sobre a América. Ela não queria ir, ela estava assustada. Mas uma das cartas, o pai da irmã Rosina escreve para ela, minha filha, venha para cá, porque agora nós estamos frequentando uma igreja, como pessoas simples, como nós, têm a oportunidade de ler a Bíblia. Aí, o pai dela sabia que ela tinha vontade de ler a Bíblia. Por certo, ela tinha relatado para ele. E ele usou essa isca para ela. Ó, venha porque aqui nós podemos ler a Bíblia. O desejo do conhecimento bíblico, o desejo, a paixão por conhecer a Palavra de Deus, fez ela atravessar o oceano. Sair da Bélgica, ir para os Estados Unidos por causa da Bíblia, para ter conhecimento, buscar conhecimento. E essa serva de Deus foi, deixou o convento, deixou tudo e partiu para os Estados Unidos atrás das Escrituras Sagradas. Você veja a importância. Você veja. Aí ela vai para os Estados Unidos e lá ela tem o contato da Bíblia, ela comeu a Bíblia, ela comeu. Ela pega do começo ao fim, ela aprendeu, ela teve tanta luz, tanta inspiração divina nas Escrituras Sagradas que em poucos tempos ela já estava ensinando a comunidade, os vizinhos, os irmãos, ganhou muitas vidas para Cristo através do conhecimento dela. Ensinou os pais, ela ganhou os pais, os pais ainda não tinham convertido, ela ganhou os pais para Cristo, ganhou os familiares, ela ganhou muitas pessoas, ela se tornou monitora, pouco tempo ela foi a professora e pouco tempo depois ela já era diretora da Escola Dominical. E essa parte de ser diretora pendurou, tanto na Assembleia Cristã como na Igreja Congregação Cristã de Chicaco. Ela morreu como professora, se dedicando amor à Palavra de Deus. Então, ela foi muito inspiradora. Francisco foi o que foi, com certeza, por inspiração dessa grande serva de Deus. Ela deve ter inspirado muito o ministério dele, através do conhecimento das Escrituras. Então, quando ela falece, estava acontecendo uma convenção, os irmãos levantam na convenção e fala todo esse episódio do conhecimento, da luz que ela tinha, de como ela conduzia os cultos de casais, de como ela conduzia a igreja com bom exemplo, ela foi uma mulher muito à frente da vida dela. Muito à frente, ela sempre tinha o bom conselho, ela sempre tinha palavras de vida eterna na boca dela. Então, é isso, meus irmãos. Eu quero finalizar com isso. Sejam uma Rosina da vida, como a Palavra de Deus, como a Bíblia, literalmente, respire, diz a Bíblia, o coração manifesta, a boca manifesta porque o coração está cheio. Então, manifeste as palavras de vida eterna, manifeste o reino de Deus, manifeste as grandezas de Deus, deixe de legalismo, deixe de ser exclusivista, deixe de ser idólatra. A idolatria, tanto dentro do nome nacional, como a idolatria por imagens, vai levar as pessoas ao inferno. As pessoas acham que a idolatria que leva ao inferno é só aquela idolatria por imagens? A idolatria denominacional é muito mais perigosa, porque está na mente da pessoa. A pessoa fica ali maquinando essa idolatria. E isso teria valor para o inferno. Então, meu conselho, quero finalizar aqui, buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas. Anunciar o reino de Cristo, o amor de Deus. É isso que eu quero finalizar para vocês. Busque conhecimento nas Escrituras. Maravilha. Então, Marcio, só tenho a agradecer. Agradecer a você, a sua disponibilidade, o seu tempo. E agradecer por você compartilhar conosco aquilo que também tem chegado às suas mãos aí. Deus abençoe bastante. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Clube dos Autores para quem tiver... Deixa eu colocar aqui mais uma vez aqui. Para os irmãos aí que tiverem interesse em estar adquirindo o livro do Irmão Itamar, a biografia de Luiz Francisco. No Clube de Autores, ele é um tamanho maior. Eu fiz uma tiragem, esse tamanho. ele é um pouco menor. E aí, lá no Clube de Autores, eu tenho preferência para Irmãos Itamar. Então, eu fiz um tamanho gigante. Então, o que está lá, ele está super acessível pelo preço dele que está lá, porque ele é um tamanho gigante. Maravilha. Então, aí, se você quiser adquirir, eu vou deixar aqui na descrição o link do Clube de Autores que você pode estar adquirindo o seu exemplar que aí chega aí na sua casa diretamente pela entrega, pelos correios, transportadores, e assim por diante. Tá bom? Lembrando que o Irmão Itamar tem os vídeos lá no canal dele também. Está como biografia, né? Biografia Luiz Francisco no YouTube. O canal agora está com o Itamar Coutinho mesmo. Itamar Coutinho. Então, você procure aí, se inscreva no canal dele. Também no Instagram. aí no Instagram ainda está como biografia Luiz Francisco, né? Então, se inscreva nessas mídias sociais. É uma ajuda para nós que estamos aqui que vocês possam estar junto conosco para que a gente também possa estar aí em comunicação, dividindo aquilo que chega até nós. Agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, os que deixaram comentários. Eu acredito que muitas perguntas que estão aqui no chat que eu acabei colocando ali durante a transmissão, elas foram respondidas na nossa conversa. Eu agradeço a todos que Deus abençoe abundantemente a todos que participaram que estiveram aqui conosco. Tá bom? Itamar, Deus te abençoe, uma boa noite, a paz de Deus. Deus te abençoe e quero te agradecer também pela oportunidade, irmão. Deus te abençoe e abençoe a todos. Tamo junto. Deus abençoe. Amém, amém. Meus queridos irmãos, então ficamos por aqui. que Deus abençoe a todos. O irmão ali perguntou para fora do Brasil. Também, é só entrar no site lá, do Clube dos Autores, que o que você precisar, ele é enviado também para fora. Eu vou deixar então também o link para os demais comentários que foram feitos e também lá no canal do Telegram, você que ainda não está lá no canal do Telegram, você pode estar acessando o meu canal no Telegram, que está o link aqui na descrição. Eu também disponibilizo alguns materiais e depois eu vou mandar uma carta lá para os irmãos lá, escrita de próprio punho do Franciscom. então eu vou estar disponibilizando lá para os irmãos também. Lá já tem fotos, já tem outros documentos, então eu particularmente eu disponibilizo através ali do Telegram. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se quiser também mandar um e-mail, está aí na descrição. É só mandar um e-mail que nós respondemos por lá também. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem todos na paz de Deus. Tchau. Tchau. Tchau.